Fala pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, o podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Como sempre, na presença de pessoas legais, pessoas especiais, vai meu amigo Ed, tipo, manda o teu recado aí. Chama o meu cabelo. Eles estão rindo que eu raspei a cabeça. Raspou o cabelo. Peguei piolho, né? Dei que raspar a cabeça. Um piolhento, piapansudo. Piapansudo, minha mulher ficou braba. É. Mas eu falei para ela, cabelo vem de graça. Não, cabelo se fosse bom não dava na... Na cabeça. Não, deixa eu falar. Vamos falar de coisa séria. Para você que vai fazer a cidadania italiana ou já fez a cidadania italiana, assim que você chegar na Itália, você vai precisar de uma pessoa que vai te ajudar com documentação pós-imigração. Saiba que você pode fazer dimissione voluntária, ISE, disoccupazione, preenchimento do kit do permesso de sojourno, que você precisa fazer para ficar legal aqui na Itália, modelo 730 e várias outras coisas más. Para tudo isso, você pode contar com a ajuda da Larissa Inhoato. Então, precisando de ajuda para a papelada burocrática, chama a Larissa. Chama a Larissa que a Larissa resolve. Outra patrocinadora aqui do nosso podcast é a nossa amiga Úrsula Perudini, da Perudini Consultoria, empresa especializada em cidadania italiana, via judicial e também administrativa e dando ênfase, como sempre, no processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália. Fica no Brasil, entra com requerimento, espera mais ou menos aí dois anos, dois anos e meio, já sai com o passaporte e rosto na mão. Perudini Consultoria, da nossa amiga Úrsula Perudini, economizando tempo, dinheiro e dor de cabeça. Bravo! Porra, tá, 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 viu? Tá profissional o negócio. E também, para você que quer fazer uma renda extra, saiba que aqui é possível, você pode vender... Ah, cadê o negócio da do Terra? Pois é, tá ali. Ah, tá escondido. Enfim, você pode trabalhar com a do Terra. A gente esqueceu, a gente acabou tendo um agarfe. Agora o Marcão vai derramar água. Você coloca óleos essenciais, tá lá o bicho. Vamos ver se ele consegue ligar. E ele acaba, além de ajudando na saúde da tua família, ajudando também na saúde do teu bolso. Para isso, você pode falar com Daniela de Paula. Você pode vender não só na Itália, mas também no Brasil. Vai, continua, continua. Vai, vai, o Marcão vai tentar agora uma empreitada, ver se ele vai conseguir. E também temos Titon Service lá em San Pietro de Morúbio. Ele tem o showroom e ele faz portas, janelas, aberturas e tendas e cositas massas. E zanzarieiras. Zanzarieiras também, cositas massas. Se você precisar para o verão, para o inverno, ele pode ajudar. Ó, saiu a fumacinha. Tá vendo? Já vai cheirar uma mentinha aí para nós. Vai chapar o cabeção aqui. Beleza, então é isso. Fechou? Fechou, então. Quem são os nossos convidados hoje? Manda, manda. Então hoje nós temos convidados que já estão na Itália há 18 e 22 anos. Oxe, dá 40 anos junto, hein? Nossa. Empreendem no setor da gastronomia aqui na Itália. Ela com tortas brasileiras, como vocês estão vendo aqui, tem uma torta. O Marcão está se babando já. Deixa para o final do episódio. O gordinho se baba, né? E ele também com churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta. É isso que o velho quer. Estamos aqui com Elis Leniane e Eduardo Duarte, conhecidos também como Elis e Dudu. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer. Prazer conhecer vocês. É um prazer mesmo ou é... Não, não é um prazer mesmo. Quando começou, não. Eu perdi um episódio, tá? Então é um prazer. Não perdi um episódio. Que massa. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo semanal. Justamente para contar um pouco da história de vocês, né? Aquilo que vocês passaram no começo, na trajetória de vida saindo do Brasil, vindo aqui para a Itália. Será que tem história? Os dois dá quase uma aposentadoria, né? Vou começar pela Elis, então. Natural de onde? Eu sou de Lauro Miller, Guatá. Ah, achei que era de... Guatá, bem embaixo da serra. Ah, achei que era de Criciúma. Me criei ali até os meus 12 anos, mais ou menos, e depois fui pra Criciúma. De Criciúma, daí fiquei até conhecer ele. Aham. Ô, Elis, o que que tu fazia no Brasil? Eu, depois que eu mandei as feias... Sim, você foi... Ok, se criou lá no Guatá até os... Até os 9 a 12 anos. Eu perdi a minha mãe com 9 anos. E dali fui pra casa de um tio, pra casa do outro tio, e assim foi. E... Depois, com 13, 14 anos, eu fui morar sozinha. Ah, bem novinha. Bem novinha, bem novinha. Praticamente criança. Eu me emancipei, aí. Meu pai me emancipou, e eu fui morar sozinha em Criciúma. E dali eu comecei a fazer estágio, dentista, sempre trabalhando no ramo de dentista. Na época eu não trabalhava. É, eu trabalhava, e depois fazia o dentista. Sempre trabalhei no ramo de ontotologia, assim, sempre fui secretária. E depois, um pouco antes de conhecer o Eduardo, eu comecei a trabalhar no Delupa Parts Hotel. Inclusive, inaugurei. Quando inauguremos... O que que é um hotel, isso? É um hotel, é um hotel no centro de Criciúma. É isso, na Avenida Centenário, eu tô ligado? Sim, sim, aquele lá que a gente, inclusive, hoje... É um hotel, hotel, topozinho, é top. É top, top, porque é uma parte, é uma parte de hotel, tem cozinha, é grande, é legal. Mas não é de rico, a gente vai pra lá... Não é de rico? A gente vai pra lá, então não vai de perto. A gente vai pra lá, é. Então não é de rico. Então, mais ou menos, foi isso. Minha infância, na verdade, não tive, né? A minha adolescência, dos meus 13, 14 anos, morei em Criciúma. Até porque já tinha tuas contas pra pagar, né? Já tinha conta pra pagar, né? Já tinha responsabilidade, né? Que, na verdade, devido à perda da minha mãe, não era o que a gente esperava, né? Sim. Mas depois eu tive que caminhar sozinha e seguir. E tu se virava legal, dava pra... Sim, sim, sim. Na verdade, tinha ajuda do meu pai e foi. Ô, Elis, chegou aqui na Itália que ano? Eu cheguei em 2006. 2006. Um ano antes que eu, é. É, 2006. 2006 e... Foi. É, e o Eduardo? Eles chegaram muito antes, já? Não, não exatamente, né? Não exatamente. Mais ou menos, né? Não, porque foi assim, o Eduardo já tava aqui. Ah, tu já tava aqui. Ah, porque tu tá aqui há 22 anos. É, ele já tava aqui. Então, quando ele foi pro Brasil, uma semana... Ele foi de férias pro Brasil, uma semana antes de ele voltar, a gente se conheceu. Tipo, uma semaninha ali. Ficamos juntos praticamente todos os dias, antes de ele voltar. Mas ela já era de maior, já, ou foi... Não. Ah, já. Eu tinha 17 anos. Eu sou novinha, é novinha. Que barba, né? Escapou de ir pro São Augusto, né? Não, ele só não foi pra cadeia porque ela já era emancipada. Ah, bom, bom. É, é isso mesmo. Tá certo. E o Eduardo é natural de onde, o Eduardo? Então, do Cristiúma. Ah, de Cristiúma. Sim, São Defende, né? É um bairrozinho de Cristiúma, tem que falar, porque eu vou colocar no grupo, então. Ah. Eu tenho que falar o nome do bairro. Então, eu cheguei aqui em 2002, que eu vim, na verdade, porque eu tinha parentes aqui, tenho até hoje muitos parentes, hoje tenho meu irmão, tenho tios, tenho muita gente ainda aqui. E na época, só que eu tinha 20 anos, eu não pensava em vir pra Itália. Só que o meu tio já estava na Itália, falou pra mim, Eduardo, tem um trabalho pra ti aqui na Itália. O que que tu acha que tu vim pra cá? Se tu vier daqui um mês, o trabalho é teu ainda. Naquela época não era igual hoje, né? Tipo, não é que tu vinha, tu trabalhava onde tinha que procurar. Aí decidi vir, decidi assim, tá bom. Aí vim pra Itália e tô até hoje. Mas, Eduardo, o que que tu fazia antes no Brasil? Eu era motorista, material de construção. Tipo, eu comecei com 16 anos, material de construção. Com 18 fiz a carteira, depois já fiz a de caminhão e trabalhei motorista até os meus 20 anos. Qual é o material de construção? Ronk. O Ronk. Ronk, material de construções. Tô ligado no que é também. É, tinha Santa Luzia, São Defende, Forquilinha. Eu era vendedor do Rafael Zanetti. Ah, Rafael Zanetti. Rafael Zanetti, ali no Pierim. Sim. E aí, vocês se encontraram lá no Brasil. Se encontramos no Brasil. Aí tu foi pro Brasil daí, no caso, de férias. Eu fui de férias em 2000 e... Sim, 2004. 2004. E fiquei lá 40 dias. A gente se conheceu. Na última semana que eu ia vir. Uhum. Aí fiquei, ficamos juntos aquela semana inteirinha. E voltei pra Itália. Aí eu pensei, né? Desculpa. Aí eu pensei. Nunca mais, né? Não vai me ligar. Não. Porque há 18, 19 anos atrás, alguém mora fora do país. Não. Não. Primeiro dia que ele chegou, ele já me ligou. Aí foi, né? Desculpa. Aí eu botei... Bateu saudade. Aí foi. De março, né? Voltou a... Março. Daí foi aquele telefone, Orkut. Orkut. Vocês lembram? O message. O message. Era bem ruim na época da ligação. É, e-mail. E-mail. Bastante e-mail usava, porque não tinha muito contato. É, e-mail. Muito e-mail. E a época da Calplus. Vocês lembram? A Calplus. A Calplus, né? Comprei muito Calplus e 12. Guardava ainda pra deixar de recordação ainda. Já tem dado a adivinhar o número alguma vez? Não. Eu já pensei, não consegui. Conseguiu? Não, não consegue, né? Tentava botar o número assim, vai que dá. Só que daí, pô, depois eu pensei, se eu adivinhar, alguém vai ficar sem, né? Ah, é uma trufa isso aí. O resto, pô, já é uma... Aí foi, daí foi pro telefone e tal, mas aí não tinha certeza. Aí eu, eu que já era, vamos dizer assim, na idade ali, eu já tava bem, com a cabeça já de 30, 40 anos, na verdade. Não acreditava. E por fim, foi, ligava, daí uma menina morava comigo, uma amiga minha, que até hoje, hoje, eu digo que ela foi essencial, sabe? Que ele ligava pra mim, eu não atendia. Porque às vezes dava as intrigas, dava, brigava, às vezes, sabe? De longe, né? De longe, de longe. Imagina de perto. Ele ligava pra ela, e ela ligava, ele ligava pra ela, dizia assim, Cleo, preciso falar que é Elis, e ela tá em casa. Ela assim, Elis, ó, o Eduardo tá te ligando. Enfim, daí foi isso até dezembro de novo, de março a dezembro, dezembro ele foi. Tava nas intrigas ali, briga e tal. Aí, dezembro, ele chega no Brasil e já liga. Do telefone da mãe dele, o telefone fixo da mãe dele, ele liga pra mim. Eu escuto a voz dele e desligo. Eu não sabia exatamente quando que ele chegava. Talvez a gente tava brigado de alguma coisa. Eu desligo, só que eu nem imaginava que tinha um identificador de chamada no telefone de antigamente, né? E que não tinha celular, não é tão assim. E ele pega e me retorna, no mesmo minuto. Aí eu pensei, ah, vai, né, então. Daí começamos a conversar, aí se encontramos de novo, daí a gente ficou de dezembro a março de novo, né? Ficou três meses no Brasil. Ficou três meses, aí aquele... Ali a gente se conheceu, conheci a família dele, e daí as coisas fluíram. Sim. Aí ele voltou de novo. Março, ele voltou. Aí ficamos mais, até mais ou menos lá pra julho. Foi onde eu comecei a trabalhar no Delupo, eu trabalhava à noite. Aí eu falei assim, ah, e agora, né? Porque daí ele me ligava durante o dia, porque os horários eram diferentes, né? Da Itália com o Brasil, e eu trabalhando à noite, durante o dia eu tava dormindo. E agora? Aí, sem paciência, a gente se... Né? Enfim. Foi indo, foi, ó, a gente faz alguma coisa. Aí foi, foi onde ele falou, tá, tu vem pra cá, então. É, porque eu embora não pensava, né? Pensei nos primeiros meses. Chorei muito nos orelhão, na pesqueira. Saudade da mãe, do pai. Que trabalho que era esse com o teu tio? O que que você fazia? Restaurante. Em restaurante? Restaurante, era um restaurante em San Jorge, em Salete. Pequenininho. Nós fazia cheio de 16 pessoas, trabalhava eu e o cozinheiro. Então, era legal, trabalhei ali. Legal até que quando ele assumiu um cozinheiro novo, que a gente acabou brigando e eu saí. Trabalhei um ano, nove meses. Trabalhava e lava prato, ajudava ele. Eu era o brasileiro dele, porque era ele, na cozinha. Não tinha. Eduardo, deixa eu te perguntar. Lá no Brasil, né? Trabalhando de motorista, em materiais de construção ali, em material de construção. Quando tu decidiu de vir pro Brasil, como é que a tua família reagiu? De vir pra Itália? A mãe tinha muito vontade, porque é uma mãe italiana e o nono falava italiano. A mãe tinha essa vontade. Só que eu não pensava, porque pra mim tava bom no Brasil. Porque com 20 anos, trabalho motorista, salário não bom, mas o salário, na época, pra te viver solteiro. Morava com os pais. Mas não pensava mesmo em vir pra fora. Aí a mãe tinha essa vontade, tinha essa vontade de um filho vir pra Itália e veio tudo surgir essa oportunidade. E eu disse, tá, então... É, então teve o apoio da família, no caso, então, pra te vir. Sim, sim, sim. Mas eu falo, não sei, talvez aconteça até com vocês. Tava tudo normal, até o dia que eu arrumei as malas, que chegou a hora de vir pra... Que o meu irmão me levou no aeroporto. Eu não queria mais vir. Me travei, eu disse, não vou mais. Não, mas era, tem que ir, não vou. Sabe, aquele aperto, aquela coisa estranha. Não vou, chorei, 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 chorei. Só que eu era obrigado a vir, né? Tipo assim, já tem passagem, já tem tudo, já tem trabalho, já tem tudo. E acabei... Acabei vindo. Tá aqui. Tá, e aí depois, aí convidou a Elis pra vir também. Não, aí eu vi, a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Não podia mais ficar naquela distância. Hoje a distância, talvez, entre Brasil e Itália, tu consegue? Se sinta um pouco menos, né? É, mas antigamente não era igual hoje. Então, aí eu vi. Hoje tu abre o celular, faz uma videochamada, parece que você tá na frente, né? É, é, tudo muito mais fácil. Então, mas antigamente não. Então, o que que a gente faz? Que a gente tem que fazer alguma coisa. Aí foi onde ele falou, tu vem? Aí, então, eu era sozinha, não tinha, né? Vô, seja o que Deus quiser. Tá, e daí como é que foi, cara? Chegou essa pessoa na tua casa? Tinha casa já? Tinha casa, tinha casa minha que já tinha... Porque eu morei com meus tios, é... Três meses. Depois já aluguei uma casa. Rapidinho tu já se... Já ajeitou. Porque o meu irmão daí ia vir no ano seguinte, e aí veio ele e a mulher, a esposa, e... E daí a gente... Eu aluguei esse apartamento, porque como eles iam vir, a gente foi morar junto. Aí quando ela... Aí ele saiu, na época ele saiu, foi morar sozinho justamente, porque... Tipo, eu era solteiro. Pra ter a casa dele, né? Era solteiro, só foi só mesmo o começo, né? Aí eu tava com a casa lá, sozinho, e disse, vamos... Vamos juntar... Vamos juntar as escovas de dente aí, as trouxas. Se eu não dar o 10, porque não dá, tipo, era muito difícil na época, né? Complicado, né? Não, mas é complicado hoje. É complicado. É complicado. Pensa antigamente, né? Complicado manter uma relação à distância, entendeu? É. E aí envolve um monte de coisa. A gente também já tem experiência com o filho e longe. Justamente. Ah, tá vendo? Depois a gente chega lá, né? Entendeu? Porque a gente tem também... Mas, tipo assim, eu... Claro, eu nunca tive um relacionamento assim... À distância. À distância, entendeu? E eu, cara, imagino que deve ser muito difícil, cara. É difícil. Porque envolve um monte de coisa. Envolve confiança, envolve sentir falta da pessoa, o toque, o abraço, tudo, sabe? Tudo, tudo, tudo. Eu acho que é complicado se manter e durar. Tem que ser forte. Tem que ser forte. Tem que ser forte. Tem que ser forte. E aí o Eduardo não aguentou e... Bora pra cá, vem pra cá. Ele não aguentou, mas ligava pra minha amiga, Cleo, olha só. Cadê a Elis? Tinha, ele tentava achar de qualquer jeito, né? Mas, enfim, depois vim e... Dezembro de 2006 eu cheguei. E como é que foi a impressão de chegar aqui na Itália? Eu já era independente, né? Eu já era independente. Apesar que eu já tinha morado em São Paulo com meus tios. Eu já tinha uma independência. Eu já via o mundo de outra maneira. A Itália pra mim só era um pouquinho pegar o avião e vim. Aham. Mas na hora que eu cheguei aqui, convivei com uma pessoa, com quem eu tive só três meses, um estranho, lógico. Quando ele tava no Brasil, que eu conheci a família dele, que eu não tive uma família unida devido à morte da minha mãe, eu pensei, gente, eu tô no lugar ideal pra mim. Que eu sou familiar, eu sou família. Então, quando eu conheci a mãe dele, quando eu conheci os parentes, a família, tudo que praticamente me abraçaram, eu falei assim, não, ele é uma pessoa, uma pessoa legal. Então, assim, ó, seja o que Deus quiser. Aí foi onde vou. Aí quando eu cheguei aqui, me recepcionou ele, teu irmão, né? A Mayara, a Márcia, a Mayara. E depois eu falei assim, ó, vai dar certo. Tá dando até hoje, né? Legal. Ó, e tipo assim, Elis, tu ficou aqui quanto tempo? E aí, como é que foi a parte de documentação, assim? Aí, assim, ó, a gente casou. Já logo em seguida eu cheguei em dezembro. Em fevereiro a gente já casou na Comune. Foi tudo muito tranquilo, lógico. Eu tive um auxílio, inclusive, da minha cunhada, né? Da Nayara, pra me levar pra fazer algumas documentações. Foi bem tranquilo. Fiz o permesso, casei, daí fiz o permesso de sojourno. Tudo como mandava. Muito mais rápido, antigamente, lógico. Sim, tinha menos pedidos de... É, foi muito mais rápido. E isso, de dezembro a janeiro. Eu cheguei em dezembro, casei em fevereiro, na Comune, tudo bonitinho, certinho. Nesse meio tempo que eu tava esperando o permesso de sojourno, não sei, não lembro mesmo. Já quis fazer minha cidadania. Vou fazer minha cidadania. Aí comecei a juntar devagarzinho, Cacau Plus, ligando pro pai, ligando pra minha irmã, no Brasil, ó. Tem documento assim, e eu sempre no telefone. Juntei toda a documentação. Um ano de Itália, eu já fiz a minha cidadania. Fez a cidadania. Já recebia a minha cidadania. Aí eu fiz, mas assim, fiz mesmo porque eu disse, ah, tô aqui. Claro, claro. E o Eduardo, a documentação tua é por cidadania italiana também? Italiana, sim. A minha cidadania é uma coisa bem particular, a minha, do meu irmão, tios, meus primos, que a mãe era meia bruxa, assim, a mãe fazia umas coisas, que é falecido, que Deus a tenha. Ela fazia umas coisas que ninguém acreditava. E quando eu vim pra cá na época, foi uma ligação de um dia pro outro. Tive assim, vem. Eu não tinha documento, não tinha nada. E agora? O tio, ele me arrumou o trabalho, mas não ia me auxiliar aqui. Já era um senhor, já numa certa idade, eu sabia que eu ia chegar aqui. A mãe foi na Judite, que tem até hoje em Criciúma, e falou pra ela a minha situação. A Judite, eu acho que vocês conhecem. A auxiliar, assessora, de advogada. É, que tem no escritório já. Já ouvi falar, já ouvi falar. Antigamente ela pegava muita prática, é. Aí a mãe foi na Judite. Meu filho tá indo pra Itália e precisa de documento, porque esse trabalho, eles me esperavam documento só por uns meios, um pouquinho de tempo. Não podia ficar muito tempo sem documento. Aí ela falou assim, ó, o tempo de espera aqui no Brasil é 10 anos. Eu dou entrada hoje aqui 10 anos, ele pega. Eu vou dar o nome de uma pessoa dentro do consulado italiano em Curitiba, a senhora vai lá e conversa com ela. Pede eu falar com ela. Novembro eu vim, novembro chegou o meu juros sanguíneo. Do Brasil. Mas já tinha um processo, né? Já tinha um processo que o tio levantou, né? Já tinha um processo. Aí foi só colocado no processo. Só que depois, na época, a mãe fez do meu irmão, fez dos meus dois primos, fez do meu tio. Pegaram tudo em quatro meses, no Brasil sempre, que é coisa impossível. Ela deu entrada de mais alguns primos, que levaram 10 anos. Porque eles não tinham urgência, esses primos. Porque são pessoas que não pensavam em vir para a Itália. Ah, coloca lá, né? Levaram 10 anos. Mas essa pessoa... O meu irmão vem com o passaporte italiano, pegou no Brasil, depois de quatro meses, de quando deu a entrada. Então, por isso que eu digo, a mãe ali foi... Porque ela conversava, ela era carismática. Então, ela conseguiu... O mundo é feito de pessoas, né? É. Então, se você consegue, às vezes, de qualquer modo... Talvez contou a história, disse assim, 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 essa pessoa se sentiu meio que dizer, não é uma obrigação, mas vamos ajudar, vou, eu posso, eu tenho a caneta, eu posso assinar. Ou talvez é sempre aquela questão, né? Antigamente, era tudo muito mais fácil. Mais fácil no sentido de que era menos passaporte, menos documentação, menos cidadania. Menos práticas, entendeu? Hoje em dia está entupido, né? Os comuns aí, né? Hoje em dia está. Tá bem. São 50 milhões de descendentes, né? Quantos? 50 milhões. No Brasil. É, então. E aí, imagina quantas pessoas estão querendo sair fora do Brasil. É uma grande parte, né? É. Já escreve aqui nos comentários se você quer sair fora do Brasil. Todos aqueles... Se já não saiu, né? Todos aqueles, do lado para o outro, da metade para a direita. Aham. Olha só. E aí, chegando aqui, a Elis, chegando aqui, como é que foi assim? Chegou, tal, beleza, lua de mel. E aí, passou uma semana, Elis? Uma semana, não. Uma semana, é. Então, foi aquela questão ali, né? Poxa, uma pessoa que toma café de modo, come de um jeito, não é fácil, né? Porque, nossa, nos conhecemos de um jeito, foi tudo bem, bem... Era uma lua de mel, na verdade. É, uma lua de mel se conhecendo, vendo os defeitos. Eu disse, o que eu estou fazendo aqui? Chega, vem lavar a cueca depois, né? É, então, então, é. Aí, começou já, daí tinha que ir para casa, tinha que ir, opa, aí ali já, mas... Cheguei no Brasil, andava de carrão, tinha uma moto. Inverno, dezembro, que naquela época fazia muito frio, muito frio. É, dezembro, imagina. Dezembro de moto. Cadê teu carrão? Que carrão? Era no gado. Não, não, vou voltar para o Brasil e falar, ah, tu é rico. Aqui tu não é, vou voltar para o Brasil. Peraí, acho que eu sou mais rica que ele, eu acho. Ela é, ela falou isso aí. Olha só, cara. Não, foi. Só que, sabe, no início, tá, era tudo novo. Eu tinha consciência de que seria tudo novo, até mesmo o nosso casamento. O terceiro mês, quando eu estava para vencer a minha passagem, para voltar para o Brasil. Ah, ali foi crise. No dia. Foi. Eu vou pegar essa passagem, vou me sumir daqui. Não, aquele, eu tinha passagem para as 5 horas da manhã, né, mais ou menos. Eu lembro que na época eu tinha passagem para voltar num dia ali, nas 5 horas da manhã. Eu nunca me esqueço dessa situação que ele ficou acordado a noite inteira. Para ver se você ia ou não. Não, para me segurar, para mim não ir embora. Essa, eu lembro direitinho. E eu lembro que ele tinha que trabalhar de moto e era longe, né, lembra? Sim. E eu lembro que ele ficou acordado a noite inteira, tentando me convencer. Eu sei do que a gente, nosso sentimento do nosso casamento, da nossa vida, do depois. Só que foi aquela pressão. Por isso que hoje eu digo para todo mundo, para quem eu conheço, para quem quer vir e tal. Tem aquela fasezinha ali dos 3 meses que eu passei, que foi triste. Foi complicado. Aí depois eu pensei, ai, e agora, se eu não for hoje e agora? Depois não tem mais como, né? Porque como é que eu vou? Foi, passou e foi indo. Porque no caso dela, desculpa, Marcos. Vai, vai. No caso dela ainda, tipo, eu também cheguei aqui e passei por essa crise. Mas eu era sozinho, então não pensava muita coisa. Se eu voltar amanhã, voltei. Uhum. Ela já tinha já um relacionamento, já tinha uma pessoa que entrou na vida dela. Sim, é. Então aí ficou uma coisa... Então eu tinha que decidir eu ficar num país onde eu não estou me adaptando, mas eu tenho um casamento de uma pessoa que realmente eu gosto, que é a parte, a nossa distância, mas a gente fazia dois anos já. E agora? Mas por fim foi indo. Fui conseguindo. Eu acredito que esses três meses aí é complicado, cara. De adaptação, não falar a língua. Foi. E tipo assim, pô, aí tu cai dentro da casa de uma pessoa, entre aspas, estranha. Estranha. Né? Convivendo com uma pessoa estranha, vendo os costumes dela, os teus costumes. E aí bate o desespero mesmo, né? Bateu, porque daí assim, eu era independente. Aí depois eu tinha que depender dele. Pra tudo, né? Aí juntou tudo. Até pra ir no mercado, né? Até pra ir no mercado. E agora? Daí eu lembro que nessa situação, daí a gente teve que entregar o apartamento dele, que já tava pra entregar e tal. Aí até esperar a casa que a gente tinha alugado, a gente ficou na casa do teu irmão, a gente ficou na casa do primo dele. E na casa do primo dele tinha a feirinha. Sabe os mercadinhos ali? Um azizinho. Um azizinho. Um azizinho. Um azizinho. Um azizinho. Sim, sim. E eu assim, mulher, né? Nossa, tudo novo. Depois da fase dos três meses, tá? Eu queria ir lá. Mas e agora? Eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou? Eu não trabalhava ainda. Eu ainda tava no processo de a gente ainda ir pra nossa casa, tudo. E agora? Aí ali batia o desespero, né? Eu sou obrigada a fazer alguma coisa. Aí foi onde eu comecei. Eu falei, não, peraí. Eu não falo, mas eu vou atrás. Aí eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer o meu currículo, a mulher me ajudou tudo. Daí ela me falou uma palavra assim, ó. Figura-te. Aí eu, meu Deus, mas o que ela tá falando figura-te pra mim? Por quê? Aí eu fui perguntar pra ele. Ele falou, não, é que tu agradeceu. E ela disse, imagina, não tem porquê. Por nada. E dali foi indo, foi fluindo e aí depois foi aparecendo as oportunidades. Daí eu vi que não tinha mais passagem, eu tenho que ficar aqui mesmo. Eu não ia comprar. Onde é que vocês moravam? Vocês moravam em Pesqueira? Pesqueira. Em Pesqueira. Pesqueira. A gente... Eu morava, eu sempre morei em Pesqueira. Morei dois meses em Lazize, depois eu aluguei três, dois, três meses, aluguei o apartamento de Pesqueira e morei sempre na Pesqueira. Até dois anos atrás, que a gente se mudou pra Castelo Novo. A Pesqueira é uma cidade boa porque ela tem a estação, ela tem a escola. Ela tem praticamente uma boa base. Perto da autoestrada. Tudo pertinho. Sim, sim, é bem. E qual foi o primeiro trabalho que você fez aqui, Elis? O meu primeiro trabalho mesmo foi trabalhar no mercado. Na feirinha. Na feirinha. Na feirinha. Não falava, tinha que atender italiano, tudo quanto é língua, tudo quanto é coisa. Inclusive, meu patrão era... Italiano, ele era? O que você fazia? Eu vendia. Vendia o quê? Vendia... Ai, o que é? Verdura? Camiseta, não. Não, camiseta. Camiseta. Camiseta do Brasil, do Cine. Ah, tem gente assim. É, aquelas mercadinhas. Boné. Boné, essas coisas de time. Suvenir, tipo assim, tinha cinta, essas coisas assim também? Não, cinta não, cinta não tinha. Daí ele tinha as bobcinhas, tipo carteira de time, essas coisas assim. Então, já foi pra vendedora, já? Já fui pra vendedora. Não, peraí, na verdade, desculpa. Na verdade, o meu trabalho aqui, depois de passar todo aquele processo ali, eu fui manicure. E eu amava fazer as minhas unhas. E eu falei assim, eu tinha que fazer um pouco mais. Entre as brasileiras? Entre brasileiros. Aí, Jun, foi passando, foi passando. Eu ia fazer as unhas em casa. Aí, depois, eu tinha que estabilizar. Ia com a moto dele? Não, daí já tinha um carro. É, daí, não, foi brincado. Ah, teve que comprar uma carinha? Daí, já tinha um carro, já tinha um carro. E depois ali, daí foi onde eu fui pro mercado. Pro mercadinho aí com o Cristiano, que até hoje eu vou lá, converso com ele. E depois fui indo, né? Aí, fiquei ali um pouco. Não era fichada certinho. Aí, depois foi onde eu fiz o currículo, depois, mais pra frente. E onde eu comecei a trabalhar numa empresa. Aí, eu fiquei numa empresa cinco anos. De limpeza. Uma empresa de limpeza. De apartamento? Não, trabalhava na Franck. Nos escritórios da Franck, limpava. Aqui é uma multinacional, né? É, e tem, inclusive, no Brasil, né? Tem. E fazia o C-Life, que era um ponto meio fixo. O C-Life é o Aquário. É, o Aquário. Aquário do Gárdala, né? Eu amava, assim. Fazia à noite, isso? Não, fazia durante o dia. Eu fazia dois horários, né? Fazia o horário da Franck, de manhã e o C-Life à tarde. Mesmo quando o pessoal tava trabalhando, eu fazia o trabalho. Eu trabalhando, fazia, fazia. Ali na Franck. Tem alguns lugares que fazem durante a noite, né? Durante a noite. É, na Franck, daí depois ficou um período que eu fazia daí à noite. Aí, eu pegava às seis e ia até às nove, mais ou menos, assim. Entendi. E depois, eu fiquei cinco anos nessa empresa. Cinco anos. Eu amava. Até voltar pro Brasil. Ah, mas peraí. Antes, antes, antes dele. Para, 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 para. Eu queria saber. Mas o Eduardo chegou aqui e começou a trabalhar com o quê? Restaurante. Restaurante. Eu lava prato. Trabalhei ali um ano e pouco, você falou. Um ano e nove meses. E depois disso? Depois, eu fui trabalhar com Caibro à Vista, cobertura Caibro à Vista, no Brasil, que é... Cobertura de madeira? De madeira, né? Essas coberturas abertas, né? É, isso. Tipo, dá pra ver a madeira no teto, né? Só que o restaurante, pra mim, a culinária é uma coisa que eu gosto muito. E tinha meus primos que trabalhavam em Lazizi, no Botticelli. E precisava de um extra. No Botticelli, entendi. Um Ailton Coco ali. E como eu peguei muito, eu aprendi muita coisa com esse meu ex-patrão. E eu fui trabalhar. Eu trabalhava durante o dia e à noite ia pro Botticelli. Isso aí eu fiz de 2003 até 2008. Caibro à Vista, durante o dia e à noite no Botticelli. E à noite no Botticelli. É puxado, né? Dois trabalhos, né? Era puxado. Porque é obra durante o dia e à noite é lavar prato. Sim. Depois eu peguei no trabalho, que eu tô até hoje, em 2008. Aí eu trabalhei mais seis meses no Botticelli, porque era verão, eu não queria deixar eles na mão. Só que daí, o meu trabalho, hoje eu acordo... Tipo, na época, hoje eu acordo um pouquinho mais tarde, mas acordava uma da manhã, duas da manhã. Aí eu fiz um acordo com ele, eu vou trabalhar das sete até as dez, que é a hora do movimento, né? Depois não precisa mais, depois é mais limpeza. A limpeza tinha o lavar prato, não precisava ficar. Tá, tu ia do... tu acabava, então, o lavar prato a uma da manhã? Não, eu começava esse outro trabalho. O outro serviço dele. O outro serviço, que é o que ele tava até hoje. Ah, tá. Tá, entendi, entendi. Então, tinha que terminar lá e fazer a noite inteira? Deu a noite inteira. Ah, mas daí é puxado. Foi seis meses, eu falei pra ele, uma desdeta... Não, na verdade, eu era fechado, porque ele levou uma multa. Antes eu era ineiro, ele levou uma multa, ele me teve que me fechar. Eu trabalhei a desdeta, assim, de vozes. Tá, mas daí bateram os caras lá, você tava lá? Bateram, bateram. Sim, chegaram... Conta como é que foi esse negócio, peraí. Eu tava na cozinha, tava eu, meu primo, um rapaz que lavava prato e a cozinheira. Só chegaram na porta e falaram assim, ó, carabineire, um, dois, três, quatro. O outro já contou na sala, um, dois, três, quatro. Tipo assim, já sei, não adianta se esconder, já sabe onde você tem. Documento, 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 não era em régua, sete mil euros naquela época. Puta tala merda. Tu levou multa também ou não? Não, eu não. Não levou no espeteleco? Não, do patrão? Não, da polícia. Não, não, não. Ainda bem? Não, não. Não, nós fez a multa pro meu ex-patrão. No restaurante? No restaurante, no caso, e... E aí colocou vocês em régua, né? Eu, era só eu. Era só tu que tava fora, tava frio. Tá, entendi. Porque eu comecei como esse e fiquei, porque eu gostava, eles gostavam também de mim, a gente tinha... Porque era um restaurante familiar, porque é da Lasizy... Eu lembro o Botticelli, eles acabaram vendendo, acham... Venderam, venderam... Eles venderam em janeiro, fevereiro começou a pandemia. É. Uma loteria. Ganharam na loteria. Quem entrou, tomou... Conhecemos os caras que tomaram no telefone. Tô vendo. E não tinha intenção de vender, tá? Não tinha intenção de vender, mas... Do nada, o Valeriano, que era o proprietário, já tava... Tinha uma certa idade, não que era velho, mas... E era do bigodinho? Bigodinho, Valeriano. É, tô ligado. Sim, sim. Aí já tinha uma idade... Dizia, eu não preciso mais trabalhar, já tô aposentado. Vou vender. Meu filho não quer continuar, porque o filho já tinha outra atividade. Vendeu em janeiro, fevereiro começou... A pandemia. Vendeu não, não é certa, né? Ah, caramba. Ganhou na loteria. Vendeu, vendeu aqui em cima, né? Aqui em cima, né? Sim, né? Porque se fosse pra vender dois meses depois, já tava aqui, ó. Ah, já, perdi a metade do valor. Aham. Aham. E se conseguia vender também? Não, e outra coisa, ele ia ter que tocar por três anos, porque ele não ia conseguir vender, ele ia ter que tocar três anos tomando chumbo, tomando ferro, pra depois vender pelo preço que alguém quisesse vender. Alguém quisesse pagar. Eu ia ter passado, vou ter vontade de trabalhar, porque três anos nós sabemos o que que é, né? É, a gente sabe. Nós sabemos. E aí a Elis tava falando que vocês voltaram pro Brasil daí? É, daí em 2011, 2011. Ah, já fazia nove anos que você tava aqui. Já fazia bem um tempo, é, já tinha, é. Aí eu falei assim, a gente tava fazendo umas duas contas, não tava batendo. Tipo, era, na época era a diferença de 400 euros as obrigações de casa, vamos dizer assim, não tava batendo. Eu falei assim, não, pera aí. Eu ganho tanto, gasto tanto. Eu gasto tanto. Tem alguma coisa errada? Então, não vale a pena ficar aqui. Aí a gente, não, foi de um dia pro outro. Tinha acabado de comprar um carro, mas, né, fazia um ano, né, que a gente tinha comprado um carro. A gente falou assim, não, não dá, não tá batendo. Então, vamos pro Brasil. Aí a gente tinha a nossa casa lá, que era uma coisa que a gente já tinha investido. Adquirida. Porque quando tu chega aqui, a primeira coisa que tu pensa é, vamos guardar. Vamos guardar, vamos guardar. E foi. Foi o que a gente fez, que creio que a maioria das pessoas também pensa assim, né? Vamos guardar, porque a gente precisa adquirir, porque amanhã eu vou embora. Era o nosso pensamento. Amanhã nós vamos embora. Só que naquela situação ali, a gente tinha já guardado alguma coisinha, tinha comprado a casa. Falou assim, ó, não tá batendo as contas? Não dá? Então, vou voltar. Tu fica aqui, eu vou lá, eu organizo as coisas, arrumo a casa, faço tudo certinho. Depois tira as contas e vai. E aí foram pro Brasil. Fui eu com meu filho, só um. Ela foi sozinha. Eu fui sozinha, ele ficou aqui. Ele ficou trabalhando, tinha comprado indeterminado, que na época, 2011, era uma coisa muito difícil, né? Então, eu não queria arriscar de tirar as contas e não dar certo, ter que voltar. É, daí eu fui, organizei tudo com meu filho maior, que hoje tem 15 anos, eu fui, organizei tudo e... deu três meses. Não consegui me adaptar. Lá? Lá. Lá no Brasil. Lá no Brasil. Ele nem pediu as contas? Não, não tinha, não, ainda não. Eu tava ainda na adaptação, tava organizando a casa, tava ainda, né, tinha acabado de botar... Qual que foi a maior dificuldade que você notou depois de nove anos aqui, que que você notou que foi, tipo assim, não tem como ficar lá? Chegando lá no Brasil, qual foi o choque que tu notou que tu pensou assim? Então, a gente teve duas experiências, né? Eu fui em 2011, depois voltamos, eu voltei de novo em 2015, mas em 2015 a gente foi com um projeto. Ah. Na primeira vez, foi mesmo a estabilidade de vida, daquilo que eu tinha aqui, por mais que as contas não tava batendo, mas a estabilidade de vida que eu tinha aqui, pra vida que eu tava fazendo lá, tá? E depois aí, eu acabei voltando, voltando, porque ele tava aqui ainda, não, ele não chegou aí, ele tava esperando ainda a organização, tudo, ele ficou... Sim, na época a gente entregou o apartamento, fui morar no camper... Ele morou no camper, né? Morei no camper, por escolha minha. Que o camper tem até hoje. Por escolha minha, porque até tinha meus primos, elas dizem que tinham um quarto vazio, mas eu queria a minha independência, acostumado. Uhum. Sim. Eu vivi esses três meses depois, tá. Aí eu peguei, ele... Não dá, não dá, daí a gente se entrou no acordo e falou assim, ó, tô voltando. Voltei. Aí alugamos uma casa, era um pouquinho mais fácil, né? Antigamente era mais fácil. Se encontrava a casa pra alugar ainda. Se encontrava, a gente alugou e fomos, aí se organizamos tudo, tudo certinho e ficamos. Aí foi aonde a gente tava ainda com aquela mentalidade de guardar, adquirir ou fazer alguma coisa no Brasil. Nosso pensamento era sempre voltar. Empreender, talvez fazer um negócio, alguma coisa. Empreender, fazer alguma coisa. Inclusive, a gente fez. Aí em 2015, a gente ficou mais ou menos um ano, um ano e meio ali trabalhando, suando, guardando pra poder guardar. Estudando o projeto que a gente tinha. Estudando o projeto pra guardar. Qual era o projeto? Qual era a ideia? O quebabe. Abriu um quebabe? Abriu um quebabe. Inclusive, a gente abriu, é, em Criciúma. A gente comeu o quebabe por mais de um ano, porque eu comprei a máquina de quebabe pra fazer em casa. A gente comprou a máquina de quebabe pra fazer em casa. Pra treinar, eu treinava tudo, eu montava eu, os espeitos, tudo. Porque a cabeça era sua. Eu era comido o quebabe, os vizinhos, tudo, mas era feito direto, tá. É, foi estudado, foi, era quebabe, era fazer. Tanto ingredientes, tanto grama disso, tudo, porque eu não queria fazer um espeito de quebabe hoje e a semana que vem é diferente. Não, tem que ser igual de hoje. Claro. Se fosse uma coisa industrial, mesmo que era uma coisa artesanal, porque era feito por mim. Aham. Os molhos, tudo, né. Aí foi isso. Aí foram pro Brasil e montaram eu. Não, eu fui de novo pro Pedro. Sempre com aquele negócio do trabalho, do meu trabalho, eu tinha medo de perder. Se tirava as contas antigamente, não é que tu conseguia depois fácil o trabalho. Ali não voltaria mais, era onde eu gostava de trabalhar, então ali não voltaria mais. Entendi. E daí foi assim, a gente, aquele um ano, um ano e pouco, a gente suou bastante, foi muito salvo, vamos pro Brasil então. Aí chegou lá, a gente montou do jeitinho que a gente... Daí foi, desde vez? Não, ele não foi, não. Só tu, só tu. Eu fui sozinha, com meus dois, daí eu já tinha a outra menina. Eu já tinha a menina, aquela. E montei, fiz tudo do jeitinho que a gente quis. A gente tinha uma sala, e da sala a gente fez o nosso kebab do jeito que a gente queria. Compramos máquina, tudo como tem aqui, sabe? Porque era uma coisa nova lá, na nossa região era uma coisa nova. Tinha um chauarba, mas não tinha nada a ver com a nossa, entendeu? Chauarba aquele da Próspera, não é? Da Próspera. Ah, eu conheço o dono. É, inclusive ele comprou todo o nosso equipamento. Ele é de Foz do Iguaçu. É. O Juliano, se eu não me engano. Alexandro. Alexandro, Alexandro. Até hoje ele fala, Elício, não vem aqui no meu kebab. Toda vez que eu vou pro Brasil, ele pergunta, Elício, não vem no meu kebab. É, não dá pra comer, mas tá bom. Não dá pra comer, no sentido de que nunca deu oportunidade de ir lá, sabe? E foi assim, daí eu fui, montei tudo. Aí o Eduardo veio pra inauguração. Ele veio pra inauguração e ficou dois meses no Brasil, pra poder encaminhar. Peguei férias, né? Porque a parte... É, ele pegou férias aqui. Nosso projeto era eu ir pro Brasil em janeiro, ficar dois meses, abri. Abri. Eu trabalhava, ensinar uma pessoa... Encaminhar o negócio. Encaminhar, encaminhar. Pra ficar no meu lugar. Eu voltar a fazer mais daquela estadunidão e pegar a expectativa, que é uma licença do trabalho, que é de dois... Que o meu patrão me daria dois anos. Eu queria dois anos, suspeso do trabalho, fichado, sem receber. Iria pro Brasil de novo e ficaria esses dois anos lá. Se desse, voltaria a tirar umas contas. Entendi. Só que daí chegou... Aí foi, a gente montou tudo, fez tudo bonitinho. Ele veio e inaugurou. Foi assim, ó. Foi maravilhoso. Foi top. Foi assim, a gente não imaginava já pro início ter sido daquele jeito, sabe? A dimensão que tomou. Até porque, poxa, veio da Itália. Não é uma culinária italiana, mas veio tudo do jeitinho que tem próprio na Itália. Foi... Só que eu tava com duas crianças, pequenos. E eu tava... Depois de tudo, eu tava sozinha, vamos dizer assim. O que começou a pesada aí foi a questão da segurança. Eu morava bem no centro de Criciúma. Tu sabe a Angelone? Uma Angelone grande? Sim. De perto da rodoviária? Na Rua Aranguá. Na Rua Aranguá. Atrás ali. Atrás. É. Ali, tipo, eu tava bem no centro, sozinha. O prédio era só nosso, que a gente morava em cima e o Kebab era embaixo. Tinha muita gente que rodava a rua de trás. Aí eu comecei a ficar com ansiedade, com medo. Acordava a cada uma hora pra poder olhar aqueles caras que estavam lá atrás. Isso, que era um prédiozinho de dois andares, né? Começou a ver essa insegurança e o Kebab tava indo. O Kebab tava indo. A gente tinha funcionário. A gente tinha um rapaz que era o nosso braço direito. As meninas ali que eram o nosso braço direito. E... Depois pegou a saúde. Ela ficou doente. Fiquei uma semana indo no hospital. Na última vez que eu fui no hospital, foi aonde daí? Isso não é vida pra nós. Não é. Pelo aquilo que a gente tinha, pra o que tá acontecendo hoje, não é vida. A educação tava indo. Porque eu não confrontava a educação do meu filho, que já fazia a escolinha lá, pra educação daqui. Não confrontava. Isso não. Mas, na escola eu gostava. Tava indo na escola. Eu não tava gostando. Gostava. A escola, a creche dela, que era tudo... Tudo do... Como é que se diz? Do governo? Do estado? Da prefeitura? Tudo público. Tava tranquilo. Mas, veio a questão da segurança e da saúde. Aí... Que ano que era isso? Sobrecarregando. 2016 daí, já. 2016. O Kebab ficou aberto em torno de seis meses. Aí a gente começou a conversar. Ó, tá assim, 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 assim. O Kebab tava indo. Porque ele tava mantendo daqui. Aham. Justamente. A gente já sabia. Pra fazer engrenar. Pra fazer. Começa devagarzinho. A gente ficou sem o capital de... Uhum. A gente ficou sem o capital. A gente vestiu muito. Então, a gente ficou... Então, obrigado eu... Da sustento. Suporte, né? Suporte, é. Aí... Tava indo. Tava indo. Sabe? Dava pra manter. Tava tirando. Pra início. Tava tirando as contas do mês daquilo ali. Só que daí começou a pesar a saúde. A saúde, a segurança, a segurança. Depois você sozinha com duas filhas. Mais um negócio. Dois. É o que eu falo até hoje, tá? Se ele estivesse junto... Seria diferente. Talvez. Talvez seria tudo diferente. Seria diferente. Seria diferente. Teria um suporte, sabe? Aí foi onde que um dia... No domingo trabalhei. Deu bastante gente. Deu bastante gente. Era muito bom, sabe? Tipo assim, ó. Era gratificante, sabe? Tu fazer aquilo ali. E... Porque o povo... A gente já tinha outra mentalidade. De atender bem. De fazer tudo diferente do que a gente... Até veio por aqui, né? E... Só que daí veio a questão. Isso foi no domingo. Na segunda. Aí a gente conversou. Basta. Vamos fechar. Fechar. Na segunda mesmo, o pessoal veio trabalhar. A gente botou os papéis tudo na porta. Tipo assim, ó. Foi de um dia pro outro. Ah, decidi fechar. Mas que... Não foi projetado. Mas era uma coisa que foi acumulando. Foi acumulando, sabe? A decisão de fechar mesmo foi de um dia pro outro. Deu. É assim, ó. Eu tive um projeto também de... De querer voltar pro Brasil. Eu abri uma estamparia. E deixei essa estamparia aos cuidados da minha irmã e da minha mãe. Lá no Brasil. E ela falou uma coisa que me tocou muito. Que é... Se ele estivesse lá, seria diferente. E a mesma coisa aconteceu comigo. Se eu estivesse lá, era diferente. Era diferente. Porque era eu que tava na frente. Tu, é teu sangue. Sim, sim. Era o meu objetivo. Meu projeto de vida, entendeu? É. É complicado quando não tá os dois focados e tal. Quando não tá os dois juntos lutando por aquele objetivo. Você suportando, né? Também é. Você suportando. Quando você tá pra baixo, demoralizado, teria que ter o outro dizendo... Não, mas vamos aguentar. Isso aí mesmo. Isso aconteceu comigo também. Acho que foi em 2014, 2015 e 2016, que chegou até uma hora que, tipo assim, eu tava vendo que todo o esforço que eu tava fazendo não tava tendo resultado. Aí tu diz, opa. Aí, tipo assim, a minha mãe, já com os problemas dela, do meu pai, né? Que já são um pouco de idade. E aí eu vi, cara, eu só tô gastando energia pra nada. E aí eu falei pra minha mãe, fecha tudo. Tem conta na rua pra pagar? Tem. Quanto é que é? É tanto. Pô, vai lá e paga todo mundo. Tem camiseta pra entregar? Trabalho com estamparia. Tem? Então vai lá, entrega pra todo mundo. Fecha as portas e deixa aí. E aí eu fico, acho que dois anos, três anos fechada. E aí em 2019 eu vendi a estamparia. Mas, assim, é decisão que, tipo assim, dói. Dói até hoje, tá? Até hoje. Na época ficou uma menina muito responsável fazendo os kebab, que ela já trabalhava no Marquinhos Lanches. Então ela sabia já o ramo. Ela já tava no ramo ali da noite, de lanches e tal. Só que como a minha esposa falou, faltou aquela pessoa... Faltou tu. Faltou tu. Ela botava tudo que ela podia, mas não botava aquela coisinha a mais. E depois até mesmo o companheirismo, né? O companheirismo, tudo, a gente junto. Quando você tá junto, é aquele negócio, cara. Você não vai estar sempre, como dizer assim, pra cima todo dia. Tem aquele dia que você tá meio pra baixo, meio demoralizado. Aí tem o outro que tá puxando, entendeu? Ou vice-versa, né? É um ano. Calma, dois anos. É três anos. Sim, assim, ó, fácil não foi. Apesar que foi de um dia pro outro. Mas ali tava uma casa na praia, né? A gente tinha botado uma casa na praia no nosso projeto do kebab. E foi muita coisa, entendeu? E até depois pensar, peraí, a gente tava com tanto. A gente abriu isso aqui com duas vezes mais, porque a gente vai com um valor, vamos dizer assim, vai ser mil. Mas chega no Brasil, gente, vocês sabem que não é mil. Vai ser dois, vai ser três, e assim vai. A gente vai fazer muita conta. É, daí por fim, aí acabei, aí esperei meu filho terminar a escola e voltei. Aí eu voltei pra cá e depois assim, ó, basta. Aqui é a nossa casa. Vocês tentaram, né? Tentaram. Tipo assim, hoje a gente não tem mais intenção, vou dizer, nunca mais ou zero, de tentar no Brasil de novo. A gente não tem um projeto nenhum, não tem um projeto nenhum no Brasil hoje. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É, de abrir alguma coisa não tem. Inclusive, a gente ainda, quando a gente, essa casa na praia, a gente sobrou dois terrenos. Isso. Na época da casa, que varia muito mais dois terrenos. A gente ia, depois da cabeça, sempre queria voltar, mas depois, graças a Deus, tiramos, a gente queria fazer tudo casinha, pra alugar. Pra alugar. Mas quem que vai cuidar? Sempre investindo lá. É. Se eu tô aqui, quem vai cuidar dessas casinhas? É, o olho do dono engorda o gado, né? É. Dizem, aí, a gente botou uma pedra em cima e falamos agora. É, só que é difícil digerir até hoje, tá? É essa situação. Porque a gente, depois do Kebab, a gente ficou, o quê? Uns três anos, né? Ainda ali suando pra pagar a dívida do Kebab. Porque foi além, porque a gente, a intenção era fazer e pra frente a gente vai embora. Entendeu? Ele, daqui a pouco, vai embora e volta e vamos seguindo. Mas, infelizmente, devido à experiência que eu tinha aqui, eu principalmente, né? Porque ele foi lá, inaugurou e voltou. A experiência que eu tinha aqui, pra experiência que eu tive lá sozinha, foi muito complicado. Difícil, né? Foi. Foi muito complicado. É, fica difícil. São dez anos da Europa, voltar pro Brasil com um filho pequeno pra tocar um negócio, não é. É uma pessoa só. Como o Alonso falou, hoje a gente tem três filhos. Tem um de quinze, um de doze e um de três. Então, hoje, a gente, tem final de semana, aconteceu agora esse final de semana, ela com as tortas. Eu fiz três churrascos esse final de semana. Almoço, jantar e almoço. A gente tá se ajudando. Tá descansado? Senta ali, faço eu. É verdade. Vai descansar. Cheguei em casa ontem, fui dormir cinco horas da tarde. Eu tava acordado, já fazia, não dormi no final de semana. Cinco horas, vai dormir. Me viro eu com as crianças. Então, lá, poderia ter sido diferente. Por isso que às vezes a gente ainda fala, sabe? Mas assim, foi um aprendizado? Foi. Doeu? Doeu. Foi uma experiência? Foi. Maravilhosa. Por outro lado, entendeu? É aprendizado, né? É, foi aprendizado. O que fica é o aprendizado, não adianta. E daí foi indo. Show de bola. Vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta. Mas falando também da nossa amiga Patrícia Martini, da Pilandro. Ela que tem uma vinícola aqui em Desensano, Delgarda. Falei certinho agora? Bravo. Ah, garoto. Ele tá treinando em casa. Nossa, eu escrevi já na parede lá. E também com distribuição lá em Curitiba. O pessoal que tá afim de conhecer vários rótulos de vinho. Então, são mais de 2.800 rótulos de vinho. Pode entrar aqui na descrição do episódio que tá o pilandro.com. O link, né? O link do site. E também, se você precisar de renovo de passaporte, título de eleitor, CPF, aqui na Itália, tá? Tudo documentação brasileira, nula hosta para casamento na Itália, registro de nascimento, registro de casamento e até cidadania por tempo de residência. Você pode falar com Larissa Inhoato, que ela vai dar uma mão a resolver as papeladas burocráticas. Chama a Larissa que a Larissa resolve. É isso. Vamos fazer uma pequena pausa, vamos comer uma tortinha, daqui a pouco a gente volta. Valeu. Tamo de volta depois da nossa pausa. Não comemos a torta, porque a gente decidiu comer a torta. Mas ele queria, ele queria. Eu queria, eu queria. É, eu sei que ele queria. Vai, manda teu recado aí, meu amigo Ed. Ah, eu quero pedir para os convidados, né? Não, eu quero pedir para os ouvintes aí, ó. Ah, tá. Se inscreve no nosso canal aí, compartilha. E já deixa na descrição aí qual o maior aprendizado que vocês tiveram desse episódio aí. É, e bate no sininho para ativar as notificações. Receber as notificações. É, isso aí. Toda quarta-feira tem episódio no YouTube. É um bate-papo semanal. Bate-papo semanal. Se você não curtir e não se inscrever, vai cair o dedo. Show de bola. Olha só, e vocês daí? A Elis fechou o kebab. Fechou o kebab. E voltou para a Itália. E o Eduardo nem chegou aí. Nem chegou aí, não. Definitivo. Não. Aí pronto, a gente disse pronto. Aí foi. Vamos agora pagar a dívida e vamos lutar. E foi. Vocês conseguiram vender tudo lá já? Aí eu vendi para o Alexandro. Uhum. Para ele lá. E ele comprou praticamente a maioria dos equipamentos, de tudo que tinha. Só que até hoje nós temos uma coifa ainda. Uma coifa que eu chego lá. Ficou encalhada essa coifa. É, eu chego lá no meu sogro, vejo aquela coifa. Ai, gente, ainda dá aquele certo. Vocês não chegaram a cogitar a ideia de vender um negócio funcionando? Então, acredito que essa pessoa que comprou a maioria dos equipamentos, ele tinha intenção. Só que como foi tudo muito rápido, vendemos assim, sem o local e tal. Aí eu fiz tudo a parte burocrática do aluguel, tudo certinho. Como de fato, depois de seis meses que eu voltei para a Itália. Aí quando eu cheguei, a gente falou assim, pronto. Aqui é a nossa casa, agora vamos se estabilizar. E foi. Botaram uma pedra. Botaram uma pedra. Uma pedra de voltar, né? De voltar para o Brasil. Tipo, de ir empreender lá ou viver lá. Brasil não, não. Porque tu não vive mais sereno. Tu tem aquela tua cabeça, vou daqui um ano, vou daqui dois anos, vou daqui cinco. Ou porque eu tenho que trabalhar para guardar dinheiro, porque eu tenho que investir, porque eu tenho... Tu não vive mais. Aí a gente mudou todo o nosso modo de viver aqui. A gente começou a ver a Itália com outros olhos. De viver. Diz assim, ó. É, hoje a gente não via antes. Não via antes? Não via antes. A cabeça nossa era Brasil. Embora. Embora. Teve uma vez, o Marcos convidou ele para andar de bicicleta, né? Daí a gente começou a andar nas bandas de bicicleta e tal. E essas saídas de bicicletas foram se alongando cada vez mais e fazendo um desafio sempre maior e tal. Teve uma vez, nós subimos numa montanha aqui e daí paramos, assim, aquele panorama, cara. Era, tipo, era às oito da manhã, cara. É. Uma paz, um negócio massa. Inclusive saudades. Saudades, é verdade. Uns quilinhos a menos também, né? É verdade. E nunca mais. E aí, cara, foi olhado, assim, aquele panorama e falei, sabe qual que é o maior defeito do brasileiro que vem para cá e só pensa no dinheiro? É que ele vai embora falando mal da Itália sem aproveitar isso aqui, cara. É, isso é verdade. E aí mora aqui dez, quinze, vinte anos, volta para o Brasil cheio de doenças, frustradas, com a vida e falando que a Itália é uma merda. É, eu, na verdade, todas as duas vezes que eu fui, eu não falava mal da Itália. Não falava mal. Tem certeza mesmo? Tenho, não, eu tenho certeza. Mas o que acontecia? Os meus amigos, meus colegas daqui, eu não via nada de rede social. Me doía. Me doía, eu não conseguia ver. Não conseguia ver. Ah, tá. Então, tu tava lá que não olhava que eles estavam vivendo aqui. Eu não falava mal da Itália. Eu tava aqui o coração, entendeu? Só que eu não olhava porque me machucava. Porque eu tinha que me adaptar com a vida de lá. E aí a Elis voltou, daí começou a rotina de novo. Como é que tu se sentiu? Você se sentiu aliviada? Ai, dá um olho. Por um lado? Sim. Tirou um peso das costas. A gente ficou, a segunda vez que eu voltei, a gente ficou dezoito dias no camper. Até... Ah, porque ele tava morando no camper. Sim, até o apartamento já tava tudo certo, mas sim que tinha desdito da pessoa que tava dentro. Aham. E esse camper, ele tava parado num estacionamento ou você tava girando? Eu vivia por tudo. Era o carro dele e tudo? Eu dormia, eu dormia aonde... Que tem fogão, tem tudo, né? Sim, eu dormia aonde dava, onde... Ah, é verdade que a pessoa pode virando se ela quiser, né, velho? É massa. Sim, afinal, tem trabalho, aí, não sei, a final de semana, tive sábado assim, eu ia lá pra... Principalmente no inverno, ia lá pra Ovitza, na pesqueira. Meu cantinho mais isolado. Ficava lá, eu terminava a trabalhar meio-dia no sábado, encostava o camper ali, ficou até segunda-feira, sozinho, só falando com ela no telefone. Olha só, cara. Tá, uma pergunta, e o banheiro, velho? Como é que é, cara? O banheiro tem o vaso sanitário normal e tem o chuveiro, tudo normal. Não fazia que nem caçambeiro, né? Toma banho uma vez por mês. Não, daí os pontos dele, os pontos dele... Eu tinha os pontos, né, a cada dois, três dias, nos locais onde descarregava, né? É porque assim, daí, tipo assim, ó... Tu carrega a água, descarrega o esgoto... É, na pesqueira tem o... Na via Milano tem o parqueiro de camper ali. O serviço camper, né? Então, cada dois, três dias, eu trabalhava na pesqueira, passava na frente, entrava, pagava cinco euros, tinha direito a uma hora, aí o que eu fazia? Entrava, descarregava a água suja, carregava a água nos tanques, fazia tudo o que tinha que fazer nele, encostava, passava a minha roupa, porque a bateria não aguentava passar a roupa, né? Aí tinha isso aí, passava a minha roupa, que daí engatava na energia do camper, porque eu tinha uma hora de tempo. E já aconteceu de ficar ali mais tempo? Talvez, ah, hoje eu vou ficar aqui três horas, depois eu pagava por hora daí. Às cinco euros, era compreso uma hora. Eu fazia isso aí. Eu tinha aquele empenho ali, eu tinha aquele empenho. E pra lavar a roupa, tu lavava no próprio camper ou tu ia na lavanderia? Na lavanderia. Na lavanderia, a gente pegava cheirosinha a roupinha já. Sim, daí só vinha amassada, porque... A máquina é potente, né? Meu Deus, era minha. Parecia que saia do bucho na vaca, né? Aí quando eu cheguei, não tinha roupa branca, não tinha roupa colorida, não tinha nada, né? Era tudo uma cor só. Igual as minhas. Porque daí eu lavava tudo junto. Ah, eu lavava a calça de vins com camisa branca. Tudo junto, não tinha... E aí, quando a gente chegou... Morou quanto tempo no camper? A gente ficou 18 dias. Eu, ele e os outros dois. Tinha os dois, né? Ah, não tinha pequenininha ainda. Não tinha pequenininha. De pequenininha, tem três aninha. E... Foi assim, 18 anos... 18 dias foi bem bom. Ah, imagina. De primeiro foi o alívio. De tirar todo aquele peso das costas, de tudo do Brasil. Que, né? Apesar que, né... Mas infelizmente, voltei. Mas foi um alívio. Como tu me perguntou ali, né? Ah, foi um alívio. Tipo, sei lá, tô em casa. Tô em casa. Beleza. Agora, a experiência do camper mostrou pra nós uma parte, só que a gente não seguiu depois, que a gente vive com pouco. Com pouco. Com pouca roupa. Minimalista, né? É. A gente vive com muito pouco. Muito pouco. Isso aí é só... Hoje a gente não respeita mais isso. Sabe que eu tenho vontade, cara, disso, cara? Pegar e ficar... Sair só com o computador e um master-chave e uma marinha. E sai fora, velho. Ah, não precisa... Não, não. O sonho dele é isso, tá? Aí tá montanha e... Eu tive uma experiência em Portugal. Fiquei uma semana com um camper. Camper. Não era nem camper, cara. Era uma... Era uma Kombi? Não, não. Era pior que uma Kombi. Era uma... Não tinha banheiro, nada. Era uma Renault Kangoo. Sim. Renault Kangoo, aquela Max, aquela que é um pouco mais estendida. E ali dentro tinha cama e tinha um fogãozinho e tinha uma caixa térmica, né? Que ligava na bateria. E não tinha banheiro, né? Não tinha banheiro. E não tinha banheiro. E não tinha buva. É, só que daí eu dormia, eu gazei uns banhos. Ah, imagina. Eu gazei. Com certeza. De sete dias eu gazei quatro, eu acho. Ah, não sei. É. E aí nós dormíamos à noite no camper, né? Choro e cueca dentro do que eu falo. No camping, né? Virilhão, virilhão. Aí nós entravamos no camper, né? Botava lá o carro lá no estacionamento, tomava um banho e tal. E lá preparava a nossa comida. E aí a Jana, em 2019. Dezembro de 2019. E foi uma experiência muito legal. Muito legal, muito legal. Ah, ele gosta. Eu amo, eu sigo um monte de canais de gente que viaja, que mora. Não faz a viagem de uma semana. Gente que mora anos, seis, sete anos. Então, onde vem aquela parte ali, quando ele tá ali na preparação do churrasco. Preparação que leva três, quatro, até cinco dias pra fazer a preparação. A gente já vai falar disso aí também, que hoje vocês fazem churrasco, que vocês fazem muito. Não, e é vocês, é vocês ou que ele assiste, que ele fica ali concentrado, até eu tava comentando. Ou é vocês, se ele tá em dia com os episódios, tem a televisão no laboratório. Ou é esse de camper, ou é vocês, vai camper. Aí ela desce, pra fazer torta, pra me ajudar, eu boto na pause. Porque eu não quero ficar... Não quer perder? Alguém fica no meu ouvido ali. Não quer perder? Não quer perder? Não fala. Não quer perder um... Não pode perder nada. Um suçuro. Não quer perder um suçuro. E depois assim, né? Homem não faz... Não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então... Não, é verdade. Ô, Dudu, conta pra nós então como é que... Caraca, e o churrasco. Quando é que começou a fazer o churrasco? Então... Peraí, peraí. Vamos cortar a torta? Vamos cortar a torta? Vamos lá. Ele vai contando e tu vai cortando. Ah, tu vai cortar? Não, é a Iris que vai cortar. Ah, tá. Ah, tá. Vamos ver. Essa aqui é uma faca de pão que foi quebrada, tá? Que o meu irmão foi fazer um serviço com ela e quebrou. Ah, então tem que usar aquela lá então. Ah, é? Sério? É uma faca de militar. É uma faca de militar, que ela não pode. Que ela matou gente, daí ela deve ter uma... Melhor não. Melhor não. Conta aí pra nós, Dudu. Como é que veio o churrasco daí? Então, vamos dizer, como eu falei no começo, a culinária na minha vida foi uma coisa que eu... Não vou dizer que eu gostava no Brasil, porque... Veio meio que o brigatório, tipo, veio vindo, né? Com 20 anos, comia comida da mãe, nem pensava em... Na época eu matava passarinho pra... Tá bonita, hein? Tá bonita, hein? Tá. Na época... Impetitosa. Tá se babando já? Tô. Na época eu matava passarinho pra cozinhar, mas... Quando era gurizão, né? Mas a culinária... Hoje não pode, né? Hoje não pode mais. Hoje não pode mais. Mas aí, isso... Como eu falei, a culinária veio vindo. Em 2000 e... 2009, 2010, eu organizava um futebol. Organizava um... Os brasileiros, que inclusive depois o Samuel ficou ele... A organização. Samuca joga uma bolinha, né? Joga, joga. Faz de conta, pelo menos, né? Faz um barulho, né? Não tirou, não tirou. Aí, nesse... O que eu fazia? Uma vez, cada três meses, mais ou menos, organizava um churrasco com todo mundo. A gente pegava uma mensalidade mensal e sobrava aquele dinheiro pra fazer o churrasquinho. Ah, e fazer churrasco? Isso em 2009, 2010. Top, Elis. Top. Muito bom. Vamos lá. Aí, bom apetite, gente. Tem que cuidar pra não fazer barulho. Bom apetite. Aí foi... Aí, tá. Aí, em 2011, comecei a jogada aí nos amadores. Pesqueira, Ponte, Cavacacele. Aí começaram... Ah, tu faz churrasco? Faz pra nós. Faz churrasco. 20, 30 pessoas. E vai. Faz no futebol, tá? Aí, um do futebol... Não faz lá em casa um churrasquinho pra mim? Eu ia lá, comprava carne, gastava 100. Me dá 100. Não cobrava nada. E foi vindo. 2012. Ora, o ano exato, eu não lembro, que eu comecei a trabalhar. Mas foi ali por volta... É, ganhar dinheiro. Depois que a gente voltou, eu acho, né? É, foi. Tipo, em 2016, ali, 17. Que daí começou a ficar uma coisa muito... Tu não chamava, chamava, chamava. Eu disse, tá, peraí, vou... Tavam te enchendo o saco, né? É, era uma coisa que... Ele gosta, né? Era muito fácil também pra eles. Aí eu comecei a botar um precinho, um precinho bem em conta. Tipo assim, tirava a minha mão... Tirava... Aí ela ficava brava comigo, ela assim, ó... Só isso? É, eu dizia assim pra ele, ó... Mas sobra carne? Tirava a minha mão de dinheiro. Tirava a minha mão de carne. Vamos comer a semana toda a carne, mas se não tivesse onde, não ia comer. Aí foi vindo... Aí quando estourou mesmo, infelizmente, da um lado foi na pandemia. Aonde partiu, porque não podia sair. Aí ninguém ia pra restaurante, ninguém ia pra lugar nenhum. É onde começou. Onde mesmo engatilhou, porque daí chamava pra mim nas casas. Fazer peça. Os caras pediam pra você levar em casa? Não, porque eu vou até o local, né? Tipo assim, eles me chamavam pra ir até o local, até a casa deles, pra cozinhar. Que eu faço, tipo, vamos dizer, catering, né? Fazer o evento. Fazer o evento, é. Sim, porque a gente faz... Hoje a gente faz catering, né? A gente bota... Você não coloca a mesa? A gente coloca os pratos, talheres, verdura, tudo. O almoço completo, a pessoa só tem que colocar a mesa... Se ocupar com a mesa e com as bebidas. E a bebida, gente. E o resto a gente faz tudo. Aí 2019, 20, começou a pandemia, engatilhou. E foi cada vez mais. Chegou o ano... O ano retrasado. A gente começou até... Porque daí eu tava muito sobrecarregado. Eu comecei a não pegar. Tentar expostar mais pra frente. Porque daí tu não tava trabalhando no teu trabalho? Ou continuou durante a pandemia também? Não, eu trabalhei bem mais na pandemia no meu trabalho. Meu trabalho na pandemia foi uma loucura. Tá, até agora não foi falado. Qual é o trabalho que tu faz hoje? Então, eu trabalho numa empresa... Então, vamos dizer, claro, caminhão do lixo. A gente faz a coleta. Então, motorista? Sim. Então, antes eu fiz por anos, até dois anos atrás, três. Motorista. E recolhia. Porque aqui é um só no caminhão. Ah, tá. Porque aqui tu pega o... Como é que se chama assim? O bidone. Não, fazia o porta-a-porta. Fazia o porta-a-porta também. Tipo, o saquinho, descia, pegava e tal. E eles têm aqueles também, aqueles que levantam no meio da cidade, né? Sim. Tem poucas comunas que fazem, mas já tá voltando de novo esse serviço aí. Pesqueira tem esse também, né? Não, pesqueira não. Não tem mais? Tem restaurante? Restaurante? Só tem os bidones. Os bidones. Mas tipo, Bardolino, Torre, Maltesnes, tem os bidones. É uma empresa terceirizada pra prefeitura? Sim, a gente abrange todo o lago, todo o batino aqui. Até Santana da Faedo. Praticamente a Verona, a parte do lado. E essa empresa tu trabalha há quanto tempo? 16 anos. 16 anos. Que é essa empresa que ele não queria sair pra ir pro Brasil pela primeira vez, depois da segunda vez. Na verdade, tu nunca pediu as contas da empresa? Nunca tirei as contas. Nunca tirou as contas. Nunca tirei as contas. Aí até dois, três anos atrás, mais ou menos, eu fazia esse serviço aí. Só que daí eu tive problema no joelho. Pra ele jogar futebol cedo, vamos dizer. Veio no joelho e o médico da empresa me deu a limitação de fazer certos trabalhos. Hoje eu trabalho naquela máquina que vai. Ah, hoje tu faz aquele elefantinho aquele. É. Elefantinho, é o que a gente fala. Eu chamo de elefantinho. Porque o médico deu uma mansão pra mim que eu não posso mais fazer aquele tipo de trabalho ali. Entendi. Porque na época eu tinha ficado em casa quatro meses pra me operar, mas começou a pandemia. Pra mim, voltar a trabalhar, o médico falou, só volta se tu não fazer mais aquele trabalho ali. Ah, entendi. Tava forçando, caminhava bastante? Sobe e desce, né? Sobe e desce. É, a gente sobe, vamos dizer, 500, 600 vezes um dia. Nossa. Caramba, é. É bastante. Um dia até, inclusive no começo até, que ela falava, tu só dirige. Eu falei... É, que é fácil, né? Só dirige, né? Tu pega o carro, não precisa carregar nada. Tu anda com o carro e desce 500 vezes no dia. Depois me fala se é fácil. É. Só descer, depois encarregar também, né? Aham. Depois encarregar também. Elisa, tá com vergonha de pedir mais um? Quer mais um? Eu pedi mais um. Bota, 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 bota. Gostaram? Tá, ô Eduardo, daí na pandemia tu começou a fazer muito mais... Ah, que vem cortar. Vai, vai. Começou a fazer mais churrasco daí. Na pandemia foi onde o churrasco, ele começou assim, automaticamente, tá? Uma coisa que o pessoal chamava mais em casa, passa a parola. Bem caprichada, Elisa. Faça uma... É, não. Ó, que a minha experiência, a primeira experiência que eu tive de cortar torta, eu cortei desse tamanho, tá? Agora aprendi, aprendi. A hora que ela botou a primeira ali, eu falei assim, nossa, que bicharia. Só isso? Que bicharia. Isso aqui. Tá economizando. É, tá regulando, tá regulando. Tem que fazer propaganda pros clientes pra eles cortarem um dedinho, entendeu? Tem que ser um dedinho pra render. Ô Eduardo, e aí tu começou a fazer o churrasco na pandemia que começou a engrenar então. É, no último ano, né? Eu fazia, como eu falei, 2011 já comecei, mas a gente começou, vamos dizer, trabalhar não seriamente, mas dizer assim, agora é assim. Agora o cliente não vai ter que se incomodar com nada. Foi na pandemia. E eu trabalhava muito na pandemia. Trabalhava. Porque eu fazia um serviço, não sei se vocês ficaram sabendo, que quem pegava o Covid na época tinha direito a um bidone especial. Não sabia. Não sabia, é. É, era um serviço que não era muito divulgado. Então eu fazia 16 horas um dia, começava meia-noite até as 6 da tarde. Caramba. Quando o Luca nasceu, nosso filho menor, eu via ele uma horinha, chegava em casa às 5, 6 da tarde, ia dormir pra acordar às 11 de novo. Foi um período muito... Puxado, né? Aí ali o churrasco eu comecei meio que tentar remandar. Remandar, 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 remandar mais pra frente. Ah, tem data pra tal. Ah, não consigo. Pode ser em tal data. Pode ser em tal data. Que no verão daí a pandemia diminuía. Desculpa. Na época eu fazia todas as comunes do lago, da pesqueira, Martesne, Martesne e Santana da Faedo, como de 700 quilômetros andando aqui, ó, com caminhão, pra fazer só aqueles pontos estratégicos onde tinha a pessoa com Covid, né? E nada, aí 2021... É, faz uns 3 anos, né? 21, aí a gente dizia, sabe uma coisa? Não vou negar mais nada. Deu. Vou começar a fazer uma agenda pra esse churrasco. É, não vou... Vou ter que me aderir ao meu trabalho. Primeiro lugar. Não é que eu tô aqui, é primeiro lugar no meu trabalho. Se me pedem um churrasco dia de semana, eu vejo a possibilidade de eu pegar uma folga, se não tem, eu falo que não. Então, é, Pascoeta, tem um monte de gente me ligando direto, não faço, porque eu trabalho. Ah, eu não posso, não vou pegar. Se você quer meio-dia, daí meio-dia, né? Não, não, isso aí não. Veragosto, já tenho marcado também, só a janta, não pego o palmoço que eu trabalho. Então, eu... Porque tu trabalha durante a noite, e daí... Ou agora tu tá trabalhando durante o dia? Eu começo, tipo, bota... No verão é das... Depende do dia, das quatro, cinco, seis, até o meio-dia, uma hora. Ah, entendi. E no inverno, daí depende, pode ser que o dia começa... Desculpa, no verão, pode ser que o dia começa às três, um dia começa... Não tem um horário, bem dizer, fixo, né? Sábado e domingo você trabalha também ou fica em casa? Então, sábado sim, e domingo tem um rapaz que trabalha comigo, que ele tá perto da aposentadoria, daí ele quer trabalhar ele. Aí ele trabalha ele, mas eu estaria de turno. Mas ali, no caso, domingo a gente tem... Que faz aquele parte de espaçamento, de limpeza, a gente é em dez. Então, se eu preciso de um domingo, eu converso, pode trabalhar pra mim no meu lugar? Eu sei se cerveza nas prefeituras daí. Não, porque normalmente é poucas prefeituras que fazem, né? O domingo, porque a pesqueira, a bar do lindo, são bem poucas mesmo. Entendi. Então, mas primeiro... Meu patrão não vai escutar, mas também não me importa, porque... Mas primeiro é o meu trabalho. Depois... Você vai pedir aumento também? É pensado, né? É, pedir aumento. Depois é churrasco, não... Não, é porque... Eu tenho certeza que, pô, tu ganha uma grana no teu serviço, mas também ganha uma grana fazendo churrasco. Eu acho, na minha opinião, que o churrasco dá muito mais prazer de fazer. Imagina, é prazer. É teu, né? É, tem uma coisa teu, né? E é tão legal, eu acho tão legal, tipo assim, nós brasileiros, né? Pô, assando uma carne pro italiano, entendeu? Os italianos ficam de cara. Ficam, eles ficam sem palavras. É verdade, é gratificante. Eles ficam de cara com aquela churrasqueira cheia. Eu sei porque eu já trabalhei com o Cascavel, o nosso amigo Cascavel. E, cara, e é incrível, assim, a recepção dos italianos ver aquele furdunço, entendeu? Inclusive, aconteceu, desculpa, sábado agora, que foi um dia, uma exceção, que ele pediu férias pra fazer um almoço. Por quê? Porque o sábado é um dia pra... Tá tranquilo ainda, né? Eu tenho buraco na pesquisa, eu não tenho serviço. Aí, o que acontece? Mesmo sábado, eu fico à disposição, daí me mando pra AF, me mando pra... Cavalhão, depende da Comune. Eu sei que é tranquilo. Aí, com antecedência, um mês atrás, eu pedi um dia de férias. Foi tranquilo, porque... Me deram sem problema nenhum. Mas são datas que eu sei até onde eu posso chegar no meu trabalho. Sim, sim. Sabe onde é que é o limite, né? É, eu sei onde é que é o limite. Aí, como tu tava falando, Marcos, que é gratificante, né, fazer italiano, aconteceu o sábado, que a gente fez pra uma empresa, que daí veio todos os clientes dessa empresa. E foi interessante que, primeiro, um engenheiro, que ele mesmo se apresentou, sou engenheiro e tal e tal, nossa, ele ficou assim, admirado. Mas como? Sabe, ele foi... e continuava a falar, e continuava a falar. Então, é só, aquilo ali é gratificante pra gente. Depois, mesmo que ele comeu, que é a recepção, tudo bonitinho, tudo certinho, serviço na mesa, a gente continuou oferecendo, sabe? Ele veio, nossa, ele fez... então, é gratificante, sabe? É gratificante. Então, é só... Depois, tu entrar no mundo dos italianos, igual esse, era um senhor de uns 60 anos, quase. É, uns 60 anos. Tu pensa, um senhor desse aí ficar de boca aberta com a tua comida... Com a comida diferente daquilo que eles estão acostumados, né? Com a comida diferente daquilo ali, aquela bisteca feita na chapa, aquelas coisas que são acostumadas a comer. Daí, tu fica... tu vê que tá se fazendo... Tá se fazendo, tá aí. Ô Eduardo, olha só, e hoje a tua clientela é italianos e brasileiros? Qual é a proporção, mais ou menos? Então, é mais italiano, bem mais italiano. Mais italianos? Bem mais, bem mais. É de uns anos pra cá que a gente tá fazendo bastante... Fazendo alguns brasileiros também. Então, daí brasileiro é mais ou menos aqueles, mas a gente... Mas italianos, vamos dizer que é um 80%. E assim, ó, e cada churrasco que tu vai fazer, cara, é pra 50 pessoas, é pra 80, pra 100, 200... Imagina, não passa a parola... É 200 pessoas que tão conhecendo teu trabalho, entendeu? E vai passando, né? E vai passando. É um giro, sabe? É uma... Sim, foi assim que foi aumentando. E assim foi indo. Foi indo... É um passa-parola mesmo, uma coisa, vamos dizer... Que a gente tá caminhando, sabe? A gente tá indo devagarzinho, tudo, porque... A gente também tem o nosso trabalho, ó, por trás. Será que vai chegar o momento que vai sair do trabalho pra fazer sua só churrasco? A gente tem projetos, né? Projetos, mas a gente deixa acontecer um pouco naturalmente. Hoje a gente deixa acontecer naturalmente. Como a gente já teve experiências, né, de... Vamos, pronto e deu? Não, peraí. Agora não. Um pouco mais... Calma. Legal. Pés no chão, né? A gente tá deixando acontecer naturalmente. E aí, Elis, como é que a Elis começou a fazer bolo? Então, voltando lá atrás, um ano de casamento, eu fui tentar fazer um bolo. Pro nosso ano de casamento, que antigamente, na nossa redondeza aqui, não tinha ninguém que fazia. Tinha uma pessoa, mas eu nem conhecia. Só que a mãe dele, sendo confeiteira no Brasil, eu pedi a receita pra ela. Aí fui fazer. Esse bolo ficou terrível. Ele disse que ficou bom, né? Mas ficou terrível. Ele disse que ficou bom. Talvez você pode dizer assim, não, não vai ter uma confeiteira amanhã. Bobo de certo. Você vai dizer que não tá bom. E foi indo. Daí, ali eu fiz o bolo pro nosso casamento. Foi horrível. Tentei de novo, ficou horrível. De novo, ficou horrível. Eu não era dona de casa, eu não era cozinheiro, não era nada. Mas, por fim, depois foi indo, fazia os bolinhos pra casa. E até hoje, né? Que, inclusive, certas coisas marcam na nossa vida. Eu lembro o primeiro bolo que eu vendi. Hoje, hoje, falando de valor, hoje esse bolo, que na época eu vendi por 20 euros, hoje esse bolo me custa 86 euros. De custo. De custo, é. Vamos dizer assim, eu vou te cobrar esse bolo que eu vendi há 10 anos, eu venderia 86 euros. Eu tinha vendido por 20. Eu lembro dos primeiros bolos que eu fiz a pagamento. E eu trabalhava com pasta americana, que era tudo complicado, mas eu metia a cara. E foi indo. Aí foi indo. Foi bem devagarzinho. Foi muito devagarzinho. Imagina, faz 10 anos. 10 anos que eu comecei a fazer mesmo pra vender daí. Foi indo devagarzinho, tá indo. Aí o que acontece? Hoje, eu tenho os meus projetos, que às vezes, ó, botei uma coisa na cabeça que eu quero fazer. Por exemplo, os copos agora, eu falei assim, ah, eu vim, eu quero fazer porque tenho tudo ali, vou fazer. Só porque, às vezes, eu vejo, será que me vale a pena? Porque assim, ó, a parte de tudo, gente, eu tenho a confeitaria, a gente tem tudo ali pra isso. Tem um laboratório de vocês. É, só que eu tenho o meu trabalho. É. Eu trabalho fora também. O que você faz hoje? Eu trabalho no café da manhã de um hotel. Vai fazer 8 anos esse ano. Então, assim, eu tenho o meu trabalho. Então, assim, ó, eu vejo se os meus projetos valem a pena pra me gastar tempo, tudo, porque afinal de contas eu também tenho uma família, eu tenho um filho, eu tenho tudo, né? Querendo ou não, desculpa te cortar, Elis, mas eu acho que, cara, eu acho que ter esse pé, esse pé no chão que eu vejo de vocês, o Eduardo tem um serviço dele há 16 anos, a Elis tem um serviço dela há 8 anos, e fora o serviço que eles têm, no caso, um serviço, entre aspas, fechado, eles têm uma renda extra que eles fazem, é a Elis com os bolos e o Eduardo com o churrasco, e vice-versa, um dá uma mão pro outro. É, aqui a gente é uma equipe, sabe? É uma parceria. A gente é uma parceria. Tipo assim, ó, eu não me vejo sem ele pra fazer um bolo, como diz, ele me ajuda, ele me ajuda, ele me abraça direito, ele já sabe, por exemplo, eu tô ali decorando o bolo, ele já sabe o que pegar, o que fazer, é meu ajudante. Olha só. E com o churrasco, quase a mesma coisa, porque o churrasco, eu não consigo acompanhar ele. Ele é chato, ele é chato? Nossa, é, é chato, às vezes eu digo assim, ó, não precisa, deixa, um exemplo, tá? Deixa o sapelizinho na picanha, um exemplo. Não, não existe, não tem uma carne minha que vai pra churrascaria sem passar na minha mão, com óculos. Ele olhar com óculos, ele ficar aí assim, é. O cara virar, eu, pra isso, eu falei pra ela ainda, foi uma semana que foi muito puxada, foi bem puxada esse final de semana, foi uma experiência bem legal, sabe? Eu tinha que achar uma maneira de simplificar o meu trabalho, não piorar, eu tô cada vez piorando mais ainda. Piorando, porque que é sempre melhor. Não piorando, piorando na preparação. Piorando pra você. É, na preparação. Eu tô sendo mais exigente cada dia que passa. Entendi. Cada dia que passa. Entendi. Ah, sobre coxa de frango, eu não desossava, agora eu tô desossando. Não. Eu falei, tá vendo? Porque eu quero o melhor, eu quero, eu me imagino o cliente no meu, lá sentado e olhando. Pra mim é uma satisfação. É, então eu assim, na parte do churrasco, eu não me envolvo tanto. Na verdade, aí ele fica quietinho lá no laboratório, se eu tenho um torto, eu fico no meu lugarzinho, ele fica no lugar dele de churrasco. Que a gente tem o laboratório junto, mas tem as coisas dele, eu tenho as minhas coisas. E a única coisa assim, que eu auxilio muito nele, é na parte do mercado. Porque assim, a gente tem fornecedor de carne, ok, cheguei em casa. Mas, por exemplo, as verduras, as coisas, tem que ir tu comprar. Aí eu faço eu. E assim, a gente... E na parte do bolo, tu vai querer falar? Aí, a parte do bolo, ele me auxilia 100% quase. Pão de ló, pode falar. É tu que faz pão de ló. Me ajuda, me ajuda. Ah, mas deixa assim. Não, me abraço direito. Quando, às vezes, como eu trabalho, depois tem a possibilidade de mãe, né? Muitas vezes, ele também bota a mão na massa. Ele tem mais mão de fazer o pão de ló do que eu. Legal isso aí, cara. Vê que, pô, brasileiros vêm pra cá e não ficam se vitimizando. Não ficam, tipo assim, reclamando da situação, cara. Estão correndo pra cima e estão botando pra baixo. E estão fazendo acontecer, entendeu? Porque, cara, a gente vê muita gente aqui, cara, que, às vezes, se contenta com aquele salariozinho que ganha de 8 horinhas por dia, 40 horinhas por semana e só vive reclamando, cara. Vocês estão fazendo o contrário, cara. E se der merda. E se der merda. Da merda junto, né? Da merda junto. Tamo junto, né? É. Não, tipo assim, a gente, na verdade, juntou o útil com o agradável, que é uma coisa que a gente gosta, e com a paixão. A gente tem uma paixão de fazer aquilo ali e tudo. Aí uniu o útil com o agradável, que é o quê? Um retorno? Claro, claro, claro. E hoje... Que trabalha de graça, óbvio, sabe? É, tipo assim, hoje, no meu caso, com as tortas, praticamente, um final de semana, eu ganho praticamente metade do meu salário do hotel. Ah, eu? Tá vendo? Entendeu? Então, assim, ó... É... É uma e duas, você já vai... Entendeu? Por isso que o projeto vai se consolidando, até que ele mesmo vai chamando, vai falando, ó... É, vai te abrindo, mas... É, porque eu tô precisando de você... Isso. E assim vai, né? Outra pergunta que eu queria fazer pros dois, né? Porque eu sei que a gente aqui tá numa comunidade brasileira muito grande aqui na Itália, né? Verona, Pesqueira, Lago de Garda, Milão, e uma cambada aí de brasileirada aí. E eu vejo que tem muita gente que faz bolo. Muitas mulheres que fazem bolo. Como é que tu vejo essas pessoas? Eu vejo essas pessoas, inclusive a gente fala isso não diariamente, mas frequente. São minhas colegas de trabalho. Por quê? Não vê como concorrente. Como concorrente, não. Por quê? Eu falo bem claro. Porque assim, ó, como eu falei pra vocês, faz oito anos que eu tô nesse hotel. Eu amo trabalhar no hotel. E a torta pra mim é uma renda a mais. Se não tiver a torta, eu tenho a minha renda, certo? As minhas colegas, hoje, que tá aqui mais ou menos do meu lado, na minha redondeza ali, elas trabalham com isso. Essa é a renda delas. Então, por isso, eu diferencio essa situação assim, ó. Não é concorrente. Elas dependem daquilo ali. Modo de dizer. Eu não. Eu é uma paixão que se tornou uma renda, logicamente, mas se eu não vender um bolo, não tem problema. Não tem problema. Entendeu? Então, assim, ó, eu não vejo como concorrente. Eu vejo como colega de trabalho. Inclusive, até mesmo a questão do Eduardo, né? Do churrasco. Mas eu não falo do churrasco. A gente conversou antes em off. É que eu vejo como parceiros. Por quê? Eles levam o churrasco pra mais gente. Abrangem mais o maior número de pessoas. Se só eu fizesse, eu ia ficar num mundinho aqui. Mas se faz um lá, um lá, um lá, todo mundo vai saber do churrasco. Todo mundo sabe que tem esse trabalho. Aí vai ter mercado pra todo mundo. Verdade. Vai ter mercado pra todo mundo depois do final da semana. Até também a gente conhece outras pessoas que fazem churrasco. Inclusive o Cascavel. Inclusive, meio que já rolou quase uma parceria ali. Sim, sim, sim. De um serviço que o Eduardo não podia fazer. O Eduardo me ligou e eu liguei pro Cascavel, sabe? Então, acho que ter essa parceria aí e não levar pro lado. Ah, não, meu concorrente. Se me pergunto alguma coisa sobre... Eu não sei como o Cascavel trabalha, tu sabe? Mas eu não sei porque eu nunca vi, então não posso dizer nada. Tem outros em verão também que trabalham. Não sei. Mas assim, ó. Se alguém me pergunta... Eu não vou falar... Ah, não. O meu é melhor. O meu... Não. Ou falar mal. Ou alguma coisa assim. Não, não, não. Eu acho que, assim... Como é que são aqueles lá? Não sei. Eu já comi o do Cascavel. Eu acho que tá precisando fazer um churrasco aí pra ver se o seu teu é bom também, né? Cada um que vem aqui tem que fazer, né? Bom, eu vou dizer, ó. O Cascavel fez uma pancheta pra nós com limão. Top. Que era uma... Opa! Tô te botando na parede aqui, tá vendo? Tá, tá vendo? Espaço tem, né? Ó, a Elis já trouxe um... Um bolinho. Trouxe o bolo. É, não deu pra trazer o churrasco, né? Agora vamos esperar esse churrasco. O churrasco, churrasco. A Marcela trouxe o cuscuz. A Marcela trouxe o cuscuz, é. Tá ficando bom esse podcast. Vocês não, fica fochinho vocês, né? O pessoal que tá aí, o pessoal que trabalha na culinária aí, já fica a dica. Se você for convidado pro nosso podcast, é... Pô, se apresenta bem aqui, né, cara? Se você conhece alguém que faz pastel, né? Que faz coxinha. Show de bola. Ô, Eduardo, pô, 22 anos de Itália, né? O que que tu mais gosta aqui na Itália, cara? Cara, o que o que eu mais gosto da Itália? Eu acho que... Eu não vou dizer estabilidade de vida, porque eu sou muito pé no chão pra todos os sentidos. Eu, pra mim, não vou dizer que tá tudo bom, mas tendo a minha família, segurança pra eles, educação, poder dar alguma coisa a mais pro meu filho que joga futebol, que poder... Coisa que no Brasil jamais conseguiria dar. Eu gosto dessa... Do que a Itália me deu nesses anos. Não tem uma coisa que eu gosto. Eu gosto um pouco de tudo. Então, deixa eu reformular a pergunta, então. O que que a Itália representa pra ti? O que que a Itália representa? Então, é... Tipo assim, é uma resposta muito fácil, mas representa um pouco tudo, porque praticamente a minha vida foi feita aqui. Porque com 20 anos, no Brasil, era trabalho, barzinho lá com os amigos, pouso de gasolina, dormir. E aqui é onde eu comecei mesmo, realmente, a viver. A ver um mundo fora daquilo que era o... A tua realidade, na verdade. Acredito que, tipo, se o cara sair do Brasil com 20 anos, que o cara é, tipo assim, pô, tá cheirando a leite ainda, entendeu? Não apanhou ainda bastante da vida, entendeu? Não, por nada. Eu, com 20 anos, a mãe não... Mas não, a mãe não hospitava comigo ainda. Tipo assim, não entrava junto comigo no... Ah, tá vendo. Porque é... Eu levava a mãe pra pedir emprego pra mim. Ô, meu cara. Ai, tá vendo? Não, meu Deus. Se não tiver nada, pode ser até de vendedor. É. Então, hoje, no caso, a Itália representa praticamente a tua vida, né? Tudo aquilo que tu conquistou, que tu tá conquistando. Sim. Construiu uma família linda. Sim. Tá dando conforto pra eles. Então, a Itália, pra ti, hoje, representa tudo isso, né? Representa tudo, tudo. Trei amizades aqui com brasileiros. Inclusive, um dos meus melhores amigos, o Jeff. O Jeff tá no Brasil hoje, foi embora. Como eu falei pra ele, eu fico muito triste pra ti. Eu fico feliz porque estás indo pra onde tu quer. Então, fico muito feliz por ti. Jamais falei que vai dar certo, não vai dar certo. Queria tudo do meu lado, mas... Um dos melhores amigos que eu fiz na Itália. Legal. E um italiano, 70 anos. Ah, é. Colega de trabalho. Italiano. Que virou família. Massa. Batizou o nosso... O Yuri. Isso. Batizou o nosso filho. Na verdade, ajudou a... Sim. A nós a criar, sabe? Pequinhos, ajudar. A mãe dele, a esposa dele leva o nosso pequenininho pra... O nosso pequenininho pra escolinha de manhã. Pra escolinha de manhã. É um apoio que a gente tem desse casal italiano, sabe? Que são a nossa família. O italiano, ele é fechado. E é uma família antiga. O pai dele é o nono. As crianças chamam de nono. Tem 97 anos. A nona faleceu. Uhum. Faz cinco anos. E pra nós é uma família. É... E a casa deles é aberta pra nós entrar e sair como a gente quer. Tá vendo. Como a gente quer. É uma coisa que é difícil. Uhum. Verão, veronês ainda, né? Uhum. São mais fechados. Entraram na vida deles assim. Ô, Elisa. E aquilo que tu mais gosta aqui na Itália? É difícil. É o Eduardo. É o Eduardo. É. Então, como já tive bastante experiência, né? O que eu mais gosto? Um pouco diferente daquilo que ele falou. A estabilidade de vida. A estabilidade de vida. E poder dar pros meus filhos hoje tudo aquilo que eu não pude ter. E aquilo que a gente consegue, né? Então é só. Que eu mais gosto. Tem várias coisas pequenininhas. Mas eu digo mais hoje. É uma estabilidade de vida legal. Onde tudo aquilo que eu não pude ter, eu tô fazendo pelos meus filhos. Legal. Coisa que no Brasil. As duas vezes que eu fui e tal. Eu não consegui fazer. Até porque tu teve uma experiência. Não digo negativa. Mas tu teve uma experiência um pouco dolorosa também no Brasil, né? Foi. Entendeu? Então, pra mim... Lógico. A Itália tem vários outros motivos pra dizer que eu gosto daqui. Mas a primeira é a estabilidade de vida que eu posso dar hoje pros meus filhos. Hoje pensando neles, né? Lógico. E aquilo que tu não gosta? Ah, e como eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu não gosto dos italianos fechados. Os italianos, eu acho eles muito fechados, muito grosso, muito curto. Tipo, uma coisa que eu sinto falta. Que às vezes a gente até brinca, né? Quero ir pro Brasil amanhã. Quero ir embora. Quero ir embora. Brincando assim, a gente fala, lógico. Que a gente já teve as nossas experiências e a gente não vai tão cedo, né? Que, por exemplo, tu vai na padaria três vezes no Brasil de amiga da pessoa. É verdade. Aqui não. Não, aqui eu conheço uma pessoa num mercado que eu frequento há 15 anos e a pessoa é bonjone, o máximo é bonjone, entendeu? É verdade. Eu cheguei numa padaria duas vezes lá, a mulher me chama de amor. Fala, amor. Fala, querida. Se porra. Fala com a Janaína. É uma coisa que eu sinto falta, né? Sinto falta, até mesmo o fato que eu não gosto. É isso. O pessoal é muito frio. Italiano, né? Italiano é muito frio. Talvez seja eu. O Eduardo tá ótimo. Porque ele também é uma pessoa fechada. Então, assim, pra ele tá bom. Mas... Essa falta. Esse calor. Pra que ficar conversando com ele? Essa... Esse calor, mano. Pra que ficar conversando com quem você não conhece? Pra quem? Não, mas eu acho que o brasileiro, cara... Se eu for pro Brasil esse ano, eu fiquei lá há 40 e poucos dias e eu achei um relacionamento muito amigável com as pessoas. Em qualquer lugar que tu vá. É. Tu vai na padaria, tu vai no posto de gasolina. O cara te chama de chefe. Fala chefe desse posto, sabe? Fala patrão. Fala patrão. Fala meu amigo. Fala meu querido. Sabe? E aqui, não. Eles não têm essa... Eles não são amigáveis no tratar com uma pessoa que eles não conhecem. Sim. Entendeu? E também isso aí, eu senti muita diferença. Muita... Eu e a Jana começamos assim, olhar um pro outro. A gente pensa em pisar em ovos, né? É. É. A única coisa que é assim, ó. Hoje, hoje eu sou mais aberta pra essa situação que eu falo que me incomoda, mas infelizmente é assim. É a questão assim, ó. Por exemplo, eu digo. Onde eu preciso realmente ter um contato, por exemplo, vai numa agência de seguração. De seguro do carro. Ali, sim, eu preciso ter uma pessoa que me trate bem, porque eu tô contratando o trabalho dela. No banco, que é uma coisa que tu precisa, certos pontos, tu já tendo a pessoa que te recepciona e que te trata bem, tá ótimo. O resto é resto. Eu vou falar uma coisa aqui, mas olha, cara. Não era pra falar, mas eu vou falar. Ontem eu participei de um casamento, cara. Cara, eu achei o padre antipático. Eu achei o padre sem amor, entendeu? Não vai ver o podcast. Não. Não vai ver. Padre italiano, cara. Italiano, entendeu? Eu vi ele meio sem paciência. Então, pô, se o padre que representa uma igreja... Não tô falando de religião, nada. Certo. Mas ele representa um afeto paternal de amor, de... Bom, ele tava meio sem paciência, cara. Entendeu? Imagina um cara que já levanta de manhã, já meio... Caspar virado. Caspar virado, entendeu? Ele não vai te atender bem. Entendeu? Se o padre... Se o padre, tu pensa a mulher do mercado? É. Que tá ali, ali, é. Tomara que o padre não assista esse podcast. Não, então, inclusive agora tu tá se falando do fato do padre que chegou... Chegou no nosso... Nosso, né? Que a gente vai casar... Vai casar, ó. Depois de 19 anos vamos casar, né? Mas tem aquele churrasco, né? Então, aqui é churrasco. Aqui é churrasco. Vão ter que contratar alguém, hein? Eles vão ter que convidar nós agora. É, vão ter que convidar... É, então. Fez parte, ó. Fez parte nos 19 anos. Pouca gente sabia, tá? Pouca gente sabia, né? Tem pouca gente. Não tem ninguém ouvindo, tá? Não, mas pode. Agora a gente já comunicou, porque a gente já teve o ok do padre. Por quê? Daí tu falou do padre, né? O padre vai ser do Brasil. Ah, mamãe. Porque a gente vai trazer o padre do Brasil. A gente quer o padre do Brasil, porque... É um primo dela. É um primo meu, que a gente se cresceu junto. Aí o que acontece? Logicamente, não tem a questão ali, porque o nosso padre da nossa parede é bem bonzinho, tá? É? É bem simpático. É, eu dou um look. Eu achei o cara lá meio debochado, sabe? Sim. Debochado, assim... Ah, eu... E eu era assim... E eu era assim... Foi eu aí, né? Foi eu ali. Não, então. Mas não pelo cara... Porque o nosso padre da nossa parede é bonzinho até. Só que a gente quer aquele calor humano. Legal. Com o meu primo. Eu quero o meu primo. Eu quero, sabe? Que legal. O calor humano do nosso casamento do Brasil, sabe? Massa, massa, massa. Mas aqui. Porque aqui... Ah, e por que vai casar na Itália? É, pouca gente pode casar na Itália, né? Por quê? Tudo começou aqui? Claro. Show. Tudo começou aqui. Não tem a família inteira, mas tem as pessoas, igual o meu irmão, que veio para a Itália em 2003. Que fez parte, sabe? Fez parte de todo o processo. Que é do nosso espelho. Então, quer dizer, eu não posso... Tem meus primos. Sim, sim. Que a primeira pergunta das poucas pessoas que sabem, né? Ah, por que na Itália? Até mesmo, acredito que o meu irmão, no primeiro momento que mora aqui, pensou, mas por que na Itália? Falei assim, tudo bem, eu tenho o meu pai, ele tem o pai dele. Só que assim, aqui começou tudo. Aqui foi a nossa caminhada, aqui que a gente sabe, então aqui vai ser aqui. Os legames estão aqui. Fica aí o convite para vocês virem para cá, porque é o momento dele. Comprar passagem e vindo, né? É, então. Quer vir? Oi, Eduardo, e aquilo que tu não gosta aqui na Itália? Então, mais ou menos pegando o que ela falou, porque como ela disse que eu sou meio, eu sou fechado, eu sou de pouca expressão, mas talvez isso aí foi a Itália que me deixou assim. Curto e grosso, né? Curto e grosso. Só que eu sou curto e grosso, mas não sou agressivo. Se tu, Marcos, bota esse copo aqui, eu não pego, ô Marcos, e te jogo. Ô Marcos, não pode botar aqui, Marcos, deixa ali. Os italianos não são assim. É uma coisa que eu não consegui mandar para baixo ainda. É engolir, né? Engolir, essa agressão que eles vêm para cima de ti com, do nada assim. Do nada. Do nada, eu no trabalho mesmo que eu faço hoje, é uma coisa, ah, por que tu não limpa a minha rua? Eu na educação, eu paro, desligo a máquina. Olha, senhora, a gente tem um mapa para seguir. Não, mas não é assim. Eu digo, senhora, eu não posso fazer. A empresa não é minha, a máquina não é minha. Eu tenho ordens a ser seguida. Não, mas começo... Também é assim, eu sou calmo, mas eu viro da sim para sim e em segundos, tá? Pedir. Em segundos, é uma coisa que, infelizmente, posso dizer, né? Ela me conhece, ela sabe como é que eu sou. Ela sabe, então é isso. Não vou dizer todos italianos, né? Mas vamos dizer uma maioria. E a Itália em si, não tem o que eu não gosto da Itália em si, porque a Itália, para mim, hoje virou minha casa. Sim. Tu aprendeu, na verdade, tu absorveu toda a cultura dos italianos, mas com a parte amigável dos brasileiros, entendeu? Sim. Eu vejo, eu vejo, dá para ver isso na maneira como tu se porta, entendeu? Dá para ver que tem um cara calmo. Sim. Mas também, mas tipo assim, o cara, eu falei para a mulher assim, paciência tem limite, paciência tem limite, entendeu? Tem limite, é verdade. Eu falei com uma cliente esses dias, cara, daí ela começou a me que, ah, papai, assim, ô, bônus sim, mas chama ou não, eu falei para ela. Ela me olhou assim, é, mas eu não estou te falando, não, mas é assim, ó, eu vou até um ponto, depois dali eu não vou mais, não fique insistindo que daí eu já solto os cachorros também. Ah, tem limite, né? Tem limite, né? Eu, assim, no meu trabalho já aconteceu várias vezes, porque eu tenho esse caráter de ser muito tranquilo, mas quando explodir parece que eu fico cego, mas é uma coisa que é um defeito, meu, infelizmente é um defeito que eu não queria ter, e aqui na Itália eu acho, acontece muito comigo essa experiência, essa experiência que não é legal, que não é legal de ter. Você está tirando sério, então. Não, tirando o trânsito, por exemplo, um carro andando devagarzinho, ele já, mas em casa é calmo. Então, mas aí que vem, andando devagarzinho, limite a 70, tais a 60, tá bom. Beleza. Mas tais a 30, daí a clima é coisa que é mais forte do que eu, entendeu? É mais forte do que a mulher brigar com ele em casa, sabia? É, a mulher briga, a mulher briga, as crianças no carro estão buzinando pro cara e dedo pra fora e coisa... Ele já quer parar. Eu falei, você faz isso no Brasil? Não, no Brasil não, né? Não, não, não. No Brasil não. Macho sou, mas não vou. Show de bola. Ô Elissa, deixa o conselho pro pessoal que tá nos assistindo até agora. Que queiram vir aqui pra Itália e recomeçar a vida aqui na Itália. Vem, vem, recomeça quantas vezes for preciso, só que regaça as manguinhas. Regaça as manguinhas, porque assim, ó, nada vai cair do céu. A gente já teve os recomeços que vocês, todo mundo já assistiu, todo mundo já ouviu. Não foi fácil. Quantas vezes nesses 18 anos a gente quis desistir, em vários sentidos, né? Mas não desistir. Não desistir. Show. Não desistir e regaçar as manguinhas e ser grato pras pessoas que tiveram por trás de ti pra te dar a mão, estender a mão. Que ajudaram, no caso. É, que a gente teve bastante experiência de ajudar e depois que pegou o documento na mão, pronto. Sumiu. Entendeu? Sumiu. Então, é só ser grato. Que seja uma informação, que seja um telefonema pra uma comune que pode acontecer. Seja grato. Entendeu? Tu, seja grato e regaça as mangas e vai, que a nossa, eu digo sempre, a nossa vida é uma roda gigante. A roda gigante, o que que é? O momento tu tá lá em cima. Daqui a pouco tu pode estar lá embaixo. E assim vai. Entendeu? Tem os momentos difíceis, tem os momentos de felicidade, tem os momentos de dor, tem os momentos... Mas vai. Vai. Entendeu? Então, esse é o meu conselho. Não desiste. Essa é a dica da Elis. A dica. E o Eduardo? Tinha que ser pra mim a pergunta primeiro. Ah! Ele quer confiar? Eu, 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 eu. O Eduardo já veio ensaiado de casa, né? Já veio ensaiado. Agora ele tá tentando lembrar qual que ele viu, né? Porque assim, ó, eu vou e... Pior, em vez em quando eu sou meio realista, até ela fala. E não é legal. Em algumas situações. É... De algum... Como eu vi todos os episódios do podcast. É. São dicas válidas, sim. Com certeza. É a melhor coisa a ser feita. Tu vir com o documento. Tu vir com o dinheiro e falando a língua. Não tem... Isso aí é a melhor coisa que tem. Mas não adianta ter tudo isso aí e não ter vontade. Não ter sangue no olho. É. Não adianta. Então, tu quer vir com isso aí tudo? Ok. Mas se tiver sangue no olho, tu venha organizado com a pessoa que vai te receber. Vem aqui, regaça tua manguinha e vai. E vai. E vai trabalhar. Porque trabalho, hoje em dia mesmo, tem a reveria. Não tenha medo. Faça. Que não tem como dar errado. Show. Vai ser só mesmo o começo, vai ser duro. Depois, vai engrenar. E não desiste, né? Na primeira dificuldade, não desistir. Não desiste. Depois, se os que virem com documento, dinheiro e tudo organizado, melhor ainda. Melhor ainda. Com a língua, melhor ainda. Eu cheguei aqui, eu não falava nada. Foi uma questão de um mês para fazer passaporte e tudo. Viu o Brasil ser campeão da Copa do Mundo em 2002 e vim para cá. Uma semana depois. Então, na época, fui em restaurante. Meu primo fez tudo uma lista. Posate, Cortello. Tal, 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 tal. E eu fui. Chegava lá, o meu patrão dizia, olha, vou pegar o tomate. Eu ia lá, dizia, lá na tela, lá embaixo, o que é o tomate, o pomodoro? Eu pegava tudo que tinha de verdura lá para cima. E dizia, olha, escolhe o que tu quer. Entendeu? É, não é fácil. É nessas horas, o que eu estou fazendo aqui, né? Eles tiveram compreensão. Uma menina que trabalhava comigo na época, que era camareira, me ensinou um monte. Italiano, tinha paciência comigo. Eles tinham, os pais deles, que eram também, tinham paciência. Eu fui aprendendo. E hoje falo, falo, falo. Não vou dizer que falo igual a eles, mas a gente se vira, né? A gente se faz ser compreendido. Ser compreendido. Sim. Quem tem paciência, né? De tentar entender também, né? Isso, isso. Igual o fato da língua, até, eu lançava 20 semanas, para você falar que um suco de ástite, um suco de lagosta, né? Lagosta. Lagosta, no Brasil, né? Que daí eles usam só as cabeças. Ah, para fazer o suco mesmo, né? Que é fazer o fundo do risoto ali. Fazer o brodo. É, que daí é uma coisa que é feita uma vez por semana, para a semana toda. E uma bacia assim, ele assim, ó. Mete via. Pode falar na pílula. Ai, jogou fora. Bota via. Não, eu leto, mete via. Que era uma coisa que não tinha mais ácido para fazer de novo. Mete via, jogou fora. Vai, Glorinha. Tomou para o teléco ali, né? Não, você era muito tranquilo. Não, meu pai... Vai, vai. O cara, olha... Inclusive, eu até encontrei o pai dele. Agora, né? Depois de sair de lá, saí brigado com o cozinheiro, que eu preparava toda a parte de pastilha, que eu fazia eu. Entrou esse cozinheiro, começou a mudar um monte de coisa, e a gente acabou brigando. Foi de um ano e nove meses, não falava nem muito bem, mas já briguei com ele. Não tinha as contas, mas nós tínhamos um bom raporto. Como eu e o ex-patrão, a gente não se viu mais, porque ele trabalha para Verona. Mas os pais eu vejo e eles vão na casa tomar um café e tal. Legal. Legal, tem. Então, a dica do Eduardo seria essa aí. Além do planejamento com... Sangue no zaga. Com grana. Sangue no zaga. Língua e tal, seria o faca na caveira, né? É. Chega aqui botando para baixo mesmo, cara. Sim, sim, sim. Como é que é? Qual é a tua palavra? Que tu sempre tem aquela frase, trabalho não mata ninguém. Não mata. Então, primeiramente, tu chegou, é difícil, mas trabalho não mata ninguém. Não mata, não pode ter medo de trabalhar. Não pode se fazer... Fazer boquinha, né? Porque eu tenho uma experiência, que é o nono, o pai do meu ex-responsável, esse ex-colega da pesqueira, ele tem 97 anos. Ele trabalhou a vida dele inteirinho, ele trabalha até hoje na rosta. Eles têm vinho, eles fazem vinho, eles têm uva. Ele falou, ele trabalhava às quatro da manhã, às cinco da tarde. Os velhos antigamente, né? Só que a única coisa que ele respeitou foi as refeições, ele falou. Café da manhã, almoço, e janta. Podia ter... Ele tinha as terras arrendadas, eu podia... Ah, tinha lá plantar. Meio dia, sentado na mesa, comendo. A única coisa que foi mais trabalhar era regaçar a manguinha e trabalhar. É, não adianta, cara. Não adianta, assim, eu vejo muita gente que chega aqui já... Eu vejo isso ainda hoje, que o perfil do imigrante que está chegando hoje, muitas vezes, claro, o cara já vem cá com uma situação melhor, já tem dinheiro para comprar um carrinho bom, já tem dinheiro para alugar uma casa, muitos já estão comprando casas aqui na Itália para vir morar já na sua própria casa, mas muita gente chega aqui quebrado, cara, chega aqui fodido, e aí chega aqui num saltinho alto, meu amigo. Cara, desce do salto, baixa a cabeça e dale. E vai. Esse é o conselho, então, que já fica aí para o pessoal que está nos ouvindo. Beleza, mais alguma coisa que você queria deixar para nós? Ou para os ouvintes aí? Mais um bolo? Mais um bolo? Quer mais um bolinha? Quer mais um bolinha? Eu gosto muito de bolo. De dinheiro. Gosto de bolo? Ah! Então, eu queria fazer um agradecimento a uma pessoa, que isso aí, as pessoas que estão no Brasil nunca vêm para a Itália, que vão dizer que, talvez um pouco do meu caráter hoje, eu devo muito, não, uma pessoa, duas, mas um casal, que ele era policial civil aposentado, o Almir, da Cruz Vermelha, de Cristiúma, que a gente praticamente se criou com ele, e ele colocou todos nós, na época, nós era sempre, até hoje, é muito cheio de criança a casa dele, colocou nós numa estrada correta, com o Almir e a Bia, que ele é aposentado da Polícia Civil, é voluntário até hoje, Cruz Vermelha, tudo quanto é evento que o Cristiúma organiza, tudo, ele é mesmo um braço direito, então, é uma pessoa que eu sou grato de estar aqui hoje também. Legal. Fez parte da minha vida. Aprendizado, né? Aprendizado, né? Foi um aprendizado, tipo assim, a estrada é essa, tem que seguir aqui, tu não pode fazer assim, que tu vai quebrar a cara. Não que ele era um policial, porque ele conosco, ele fazia coisa errada também. Prontava. Prontava, acho que ninguém vai... Não, não posso falar. Almir, vou fazer o que falar. Começou tão bem. Começou tão bem, né? Ixi, é. Não, não fala, não fala. Depois o Samuel corta. Legal. Corte, corte. E aí, Elis, mais alguma coisa que eu ia deixar? Só um agradecimento a vocês, né? Que fazem parte da vida dele toda, todos os dias, toda semana, né? Toda quarta-feira. Toda semana, toda semana. Eu, às vezes, adianto ele, né? Porque eu vejo ali nos stories, adianto ele, ó, tem tal coisa. É, você aí não viu? Falei, claro, porque daí tem primeiro. Aí depois chega a notificação, viu? Porque ele bateu no sininho da notificação, por isso você tem que bater no sininho da notificação. É, bate o sininho aí também com vocês, é. Show de bola. E a única coisa, ó, nós batalhamos bastante, para quem está chegando, até mesmo para quem está aqui. É fácil? Não é. Hoje não é fácil. Mesmo a gente tendo uma estabilidade, hoje não é fácil. Como a gente estava falando, né? O nosso dia, que se fosse 30 horas, não estaria ainda bom. Não bastaria, né? Não bastaria, entendeu? Para a corrida que a gente vai. Mas é gratificante. Show. E a gente está ali na... É, o dia tinha que ter 30 horas, para ser o... 30 horas. Para sobrar um tempo para descansar. E agradecimento a vocês também, né? Que ia fazer parte. Show de bola. Gostou de participar, Eduardo? Gostei muito. Gostei, inclusive eu te falei que o rapaz está chegando agora, já indiquei para ele assistir, que está chegando agora. Tem bastante episódio mesmo. A gente aprende que... A gente aprendeu muito. Isso. Muito, muito, muito. Conhecemos a parte do churrasco que eu fiz para a Larissa, mas a Larissa, tudo que ela trabalha, a gente conheceu aqui através de vocês. É verdade. É verdade. Cara, o nosso podcast, ele é um bate-papo, é descontraído, tem piadinha, tem piadinha. Mas, cara, se trata da história das pessoas. E aí, eu acredito que, pô, cada história tem o seu valor, cada história merece ser compartilhada, e essas histórias vão estar impactando positivamente e inspirando a vida de outras pessoas. É verdade. Entendeu? Infinitamente. Infinitamente. É verdade. Porque, estando esses episódios no YouTube, ele nunca mais vai se apagar. É verdade. Entendeu? E estando no Spotify, é a mesma coisa. Então, as pessoas que têm a ideia de sair fora do Brasil, elas se inscrevem no nosso canal, e aí, pô, ali tem uma maratona de episódios. É verdade. Já são mais de 120 episódios que a gente tem. Quase 130 já. Histórias reais, de pessoas reais, que vieram para cá em busca de uma vida melhor. Beleza? Beleza. Fechou? Está mandando o recado aí? É isso. Então, vocês falaram na Larissa, eu vou só lembrar o pessoal que a Larissa trabalha com documentação para pós-imigração, uma vez que você fizer a documentação para viajar, você vai precisar de uma mão. Desde Demissione Voluntária, Desocupacione, Preenchimento de Kit, que eu falei antes, modelo 730, que é a Declaração de Renda. A 100 Único Universale, que é aquele que as famílias recebem do governo para ajudar se eles têm filhos, se o filho tem alguma deficiência ou não. Então, várias coisas você consegue saber através do Ize. Então, são todas coisas que você tem direito, mas para isso você tem que saber e conhecer. Então, para isso, você pode contar com a Larissa Nhoato. Beleza? Show de bola. Pessoa em bronca, chama a Larissa que a Larissa resolve. É isso. Eduardo e Elis, obrigado. Obrigado pela... Obrigada a vocês. Naquela lá, Samuca, essa manhã já deu toque lá. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pela torta. Imagina. Obrigado também pelo convite do casamento. Churrasco. Quem vai assar? Porque o churrasco ainda vai poder, né? Já estou na babanda. Está vendo? E está gravado, e está gravado. Eu acredito que a história de vocês é fantástica e vai com certeza estar inspirando a vida de outras pessoas. É isso aí, meu amigo Ed. É isso aí. Se inscreve no canal. É isso aí. Valeu, gente. Isso aí foi mais um episódio do podcast e a vida lá fora. Um forte abraço. Até o próximo e valeu. Um abraço. Valeu. Show de bola. E aí 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 E aí